As nove horas, presentes os vereadores Alexandre de Carvalho, Carlos Eduardo, Cleito Moura, Cris Maria, Fábio Franco, Gilberto de Santana, Gidazio Pereira, Ibrahim Monteiro, Jaito Patrício, José de Carvalho, José Genilson, José Luiz, José Mufantes, José Valde Alves, José Valde Rodrigues, Marta Maria e o Osto da Cruz. Além do número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão. Lida a ata da 15ª sessão ordinária, foi a mesma aprovada sem ressalva. Pequeno expediente. No pequeno expediente foi feita a leitura das seguintes matérias. Requerimento número 29 barra 2017 da autoria do vereador Ibrahim Silva Monteiro. Após a leitura, o requerimento supracitado foi submetido à votação, tendo sido mesmo aprovado. Indicação número 159 de 2017 de autoria do vereador, da senhora vereadora Cris Maria dos Santos, de coautoria do vereador José Valde Alves Santos e de Ibrahim Silva Monteiro. Indicação número 160 barra 2017 de autoria do vereador Fábio Franco dos Santos Nascimento. Indicação número 161 de autoria do vereador José Valde Alves Santos. Indicação número 162 barra 2017 de autoria do vereador José Valde Alves Santos. Indicação número 163 barra 2017 de autoria do vereador Carlos Eduardo Pereira de Santana. Indicação número 164 barra 2017 de autoria do vereador Carlos Eduardo Pereira de Santana. Indicação número 168 barra 2017 de autoria do vereador José Valde Alves. Indicação número 169 barra 2017 de autoria do vereador José Valde Alves. e coautoria do vereador Josivaldo Alves. Indicação nº 170, barra 2017, de autoria do vereador José Almo Fontes Alves. Indicação nº 171, barra 2017, de autoria do vereador Alexandre Carvalho Xisto, de coautoria do vereador Josivaldo Alves Santos e Carlos Eduardo Pereira de Santana. Indicação nº 172, barra 2017, de autoria do vereador Alexandre Carvalho Xisto. Indicação nº 173, barra 2017, de autoria da vereadora Marta Maria de Carvalho Nascimento. Indicação nº 174, barra 2017, de autoria da vereadora Marta Maria de Carvalho Nascimento, com a autoria do vereador Josivaldo Alves. Indicação nº 175, de autoria do vereador Ibrahim Silva Monteiro. Indicação nº 176, barra 2017, de autoria do vereador Washington da Cruz Silva. Indicação nº 177, de autoria do vereador Ibrahim Silva Monteiro. Pequeno expediente. No pequeno expediente, fez uso da palavra o primeiro orador escrito, o vereador Washington da Cruz, asseverando a cerca das obrigações cabíveis ao vereador. Posteriormente, fez breve comentário acerca da revitalização da iluminação pública. Solicitou à União, por parte dos parlamentares, para que sejam proporcionados benefícios às comunidades carentes. finalizando sua fala, parabenizou o município de Lagarto pelos 137 anos e em emancipação política. E emancipação política. Posteriormente, fez uso da palavra o segundo orador escrito, o vereador Josivaldo Alves, tecendo sucinto comentário acerca dos objetivos das indicações da sua autoria. buscar educação transformadora através da sustentabilidade. Logo após, externou suas estimas ao município de Lagarto, cidade onde nasceu e pretende viver seus dias. Na sequência, fez uso da palavra o terceiro orador escrito, o vereador Joselmo Fontes, o qual solicitou ao prefeito analisar-se com carinho ou cuidados suas indicações que solicitam que sejam corrigidas e a má estrutura das ruas Francisco, a lenita de Jesus, através do qual, e em virtude das chuvas ocorridas na última sexta-feira, moradores do Santa Terezinha tiveram suas casas inundadas. Duas famílias perderão os imóveis e suas residências. Finalizando a fala, parabenizou o prefeito Valmir Monteiro pela presença na sessão itinerante e pelo trabalho que o mesmo vem realizando. Ainda no pequeno expediente, fez uso da palavra o quarto orador escrito, o vereador Alexandre de Carvalho, comentando sobre as indicações da sua autoria, no qual solicita que seja criado o DISC para a Guarda Municipal e a DTTU, tendo em vista que, em caso de urgências, a população tenha como recorrer. Logo após, falou sobre outras indicações da sua autoria, a qual solicita que seja realizada o Instituto de Identificação Itinerante, tendo em vista o atendimento na necessidade da população. Logo após, fez uso da palavra o quinto orador escrito, o vereador Cleito Mori, o qual parabenizou o presidente Ibrahim Monteiro pela realização do projeto Câmara Itinerante, bem como a prefeitura, o prefeito Valmir Monteiro, pela sua atuação à frente do Poder Executivo. Na sequência, fez uso da palavra o sexto orador, a sexta oradora inscrita, a vereadora Marta Maria, a qual parabenizou o ex-vereador Enílto Dias, idealizador do projeto Câmara Itinerante. Logo após, parabenizou a comunidade do povoado de Santo Antônio, posteriormente questionou acerca da opinião da população do Santo Antônio em relação à mudança do nome da Avenida Santo Antônio, realizada em gestão anterior. Posteriormente, fez uso da palavra o sétimo orador inscrito, o vereador José Genilson, o qual parabenizou o presidente Ibrahim Monteiro pela realização do projeto da Câmara Itinerante no povoado de Santo Antônio, logo após, externou sua indignação em virtude da inércia da empresa RM e da Caixa Econômica Federal em atender sua solicitação realizada há mais de 30 dias. Logo após, no pequeno expediente em atendimento, a solicitação do senhor vereador José Luiz Lima Góes, fez uso da palavra o excelentíssimo prefeito municipal, Valmir Monteiro, explanando sobre o tema de relevância para a sociedade lagartense, infantizando as prioridades desta oportunidade na qual houve debates acerca das necessidades e dos anseios da população lagartense. Diálogo e interação entre os poderes legislativo e executivo municipal. Na sequência, o presidente Ibrahim Monteiro franqueou ao uso da palavra a senhora Rosicleide Dias da Silva, moradora do povoado de Santo Antônio, o qual solicitou, conforme anseio da comunidade, o calçamento entre a praça e o marco histórico da Cruz das Alvas e um posto de saúde que beneficiará também as localidades vizinhas. Respondendo aos questionamentos do vereador Marta Maria, A senhora Rosicleide afirmou que é de concordância da comunidade de Santo Antônio que seja realizada a homologação do nome da avenida João Nogueira de Acio para o nome anterior, o extrato principal do povoado de Santo Antônio, tendo em vista que houve alteração do nome sem a devida comunicação e concordância da comunidade local. Ordem do dia. Na ordem do dia não houve escrito e o senhor presidente passou ao grande expediente. No grande expediente não houve escrito e nada mais a ver a tratar. O senhor presidente deu por encerrada a presente sessão, convocando a próxima para o dia 25 de abril de 2017, no horário regimental. Sala de sessão Lagarto, em 18 de abril de 2017. Todos, por favor, que aprovam a ata. Permaneça como está. Ata aprovada. Passamos a leitura. Prefeitura não se pode largar, projeto de lei 14, barra 2017, de 13 de abril de 2017. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária referente a exercício de 2018 e das providências correlatas. Esse projeto é um projeto muito grande. Eu peço aos senhores vereadores que depois procurem a nossa assessoria ao Legislativo para poder pegar em cópia e poderem ler o projeto de lei. No momento será feita apenas a leitura desse parágrafo. Repetindo novamente, por favor, sobre a LDO, o projeto de lei está disponível lá no setor legislativo. Indicação de número 178, barra 2017. Passa a palavra o primeiro secretário Cleito Moura. Indicação 78, barra 2017. Vereador Washington da Cruz Silva. Senhor presidente, indico à mesa, nos termos regimentais, depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao ilustríssimo senhor Alberto Rodrigues Calvocante, secretário do Ministro de Saúde, no sentido que seja disponibilizado uma ambulância para o povoado Mariquita, neste município, atendendo aos constantes apelos dos moradores das referidas comunidades. Washington da Cruz Silva. Indicação 79, barra 2017. Passa a palavra o primeiro secretário. Indicação 79, barra 2017, os dezenos da Conceição. Senhor presidente, indicamos à mesa diretora da Câmara Municipal de Lagartos, seu regimental, depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao ilustríssimo senhor secretário de Estado da Segurança Pública de Sergipe, doutor João Batista, no sentido que seja disponibilizado o serviço de mutirão para retirar documento de identidade e RG para o povoado Tanque e região, que abrange cerca de cinco outros povoados neste município. O motivo de tal pedido está fundamentado na necessidade de ampliar o acesso ao cidadão aos serviços oferecidos por este órgão. Senhor presidente, estará sensível às razões do pedido. José de Nilce da Conceição. Agora, foi mudado, não, o secretário de segurança? Tem que corrigir, então, né? Indicação do número 180, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 180, barra 2017. Vereador Josivaldo Alves Santos. Senhor presidente, indico a mesa dos seus regimentais depois do ouvido plenário seja encaminhada a solicitação ao ilustríssimo senhor Antônio José de Vasconcelos, diretor vizinho do DR, no sentido que seja implantado um quebra-mola na rodovia 270 em frente à entrada da Rua Gustavo Hora, bairro São José, neste município. Atendendo aos constantes pedidos de moradores da referida rua, por se tratar de um local de grande fluxo de pessoas e de veículos. Josivaldo Alves Santos. Indicação 181, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 181, barra 2017. Vereador Josivaldo Alves Santos. Senhor presidente, indico a mesa dos termos regimentais e depois do ouvido plenário seja encaminhada a solicitação ao licitação do senhor José Valverde Monteiro, com cópia do ministro senhor Noel Alves de Souza, secretário municipal de desenvolvimento urbano e obras públicas, no sentido que seja construindo o muro do tiro de guerra, 06, barra 2015, lagarto, que fica localizado neste município. Josivaldo Alves Santos. Indicação 182, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 182, barra 2017. Vereador Alexandro Carvalho Xisto. Senhor presidente, indico a mesa dos termos regimentais depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao ilustríssimo senhor José Carlos Felizola Filho, diretor da Coidro, no sentido que seja perfurado poços artesianos no sétimo batalhão da Polícia Militar, sede em lagarto e nos povoados, Saco Grande e Candear, localizado neste município. Atendendo aos constantes apelos dos moradores da referida comunidade, por um maior serviço de abastecimento e fornecimento de água. Alexandro Carvalho Xisto. Indicação 183, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 183, barra 2017. Vereador Gilberto de Santana Moraes. Senhor presidente, indico a mesa dos termos regimentais depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao seletivo senhor José Valmir Monteiro, prefeito municipal, com corpia dos seus senhores Alves de Souza, secretário municipal de desenvolvimento urbano e obras públicas. E Antônio José Flamario de Carvalho Deda, secretário municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural, no sentido que seja feita a limpeza da cachoeira do povoado querido neste município, em atendimento aos constantes apelos dos moradores da referida comunidade e banhistas que frequentam o local. Gilberto Santana Moraes. Indicação 184, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 184, barra 2017. Vereador José Luiz de Lima Góes. Senhor presidente, indico a mesa dos termos regimentais depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao seletivo senhor José Valmir Monteiro, com corpia dos seus senhores, noelores de Souza, secretário de obras, no sentido que seja construída uma praça próxima à igreja no povoado gameleiro, neste município, atendendo aos constantes apelos dos moradores da referida comunidade. José Luiz de Lima Góes. Indicação 85, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 85, barra 2017. Vereador José Luiz de Lima Góes. Senhor presidente, indico a mesa dos termos regimentais depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao seletivo senhor José Valmir Monteiro, com corpia dos seus senhores, senhor Noel, Alves de Souza, secretário de obras, e ao senhor Carlos Ângelo da Silva, secretário de planejamento, no sentido que seja feita a reforma, revitalização do trevo que dá acesso à cidade de Buquim, povoado Colônia 13, neste município. Atendendo aos constantes apelos dos moradores da referida comunidade. José Val Rodrigues Santos. Indicação 86, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 86, barra 2017. Vereador José Valmir Rodrigues Santos. Senhor presidente, indica a mesa dos regimentais depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao seletivo senhor José Valmir Monteiro, com corpia dos seus senhores, senhor Noel, Alves de Souza, no sentido que seja feito e construído com orçamento do povoado Pissarreira, neste município. Atendendo aos constantes apelos dos moradores da referida comunidade. José Val Rodrigues Santos. Indicação 87, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 87, barra 2017. Vereador José do Perfume. Senhor presidente, indica a mesa dos regimentais depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao seletivo senhor José Valmir Monteiro, prefeito municipal, com corpia dos sismos senhor Noel, Alves de Souza, secretário de obras, no sentido que seja feita a reforma terraplanagem das estradas dos povoados Catita, Barro Vermelho, assentamento Moreira, neste município. Atendimento aos constantes apelos e moradores da referida comunidade. Zé do Perfume. Indicação 188, barra 2017. Passa a palavra para o primeiro secretário. Indicação 88, barra 2017. Vereador Zé do Perfume. Senhor presidente, indica a mesa dos regimentais depois do ouvido plenário, seja encaminhada a solicitação ao seletivo senhor José Valmir Monteiro, com corpia ilustríssima do senhor Noel, Alves de Souza, secretário municipal de obras, no sentido que seja feita a reposição de lâmpadas da iluminação pública dos povoados Catita, Barro Vermelho, assentamento Moreira, neste município. Atendimento aos constantes apelos dos moradores da referida comunidade. Zé do Perfume. Está aberto o pequeno expediente com o primeiro orador, excelentíssimo vereador José Valdo dos Brinquedos. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores vereadores, público aqui presente. Sauda aqui nosso amigo Chuchu, a imprensa Daniel, temos aqui vários, e Lucas Brasil e demais aqui presentes. Falar das minhas indicações, acerca desse muro que fizemos essa indicação lá no Tiro de Guerra, a necessidade lá é porque, assim, a área de trás do Tiro de Guerra é aberta e o fluxo de gente lá para entrar por trás, sem a devida permissão, é muita. E ali tem muitas crianças onde as pessoas fazem uso indevido lá dentro do espaço. Então, se criamos muros, é claro que vai inibir mais um pouco. A segurança vai ser maior. E também, da outra indicação, é do quebra-mola ali na Grostavora, que quase toda semana está tendo acidente. Essa semana mesmo já foram dois acidentes ali. Então, há necessidade dessa construção, desse quebra-mola ali, para ver se as pessoas se educam mais e, com isso, para evitar mais essas questões de acidente ali que estão terríveis. A gente sabe que as pessoas hoje na correria tremenda, muito grande, e aí se descuidam da sua segurança e da segurança do próximo. então, por isso que eu fiz essa indicação, porque a necessidade, logo a sua amiga Alisair do Perfume já morou ali com frente, sabe que é terrível aquilo ali. Inclusive, nossa amiga também, Creus, a mãe mora ali próximo. Essa semana mesmo, eu estava visitando o irmão dela e quando eu saí da visita, estava lá um acidente. Então, é necessário que a gente tenha cuidado com nossos munícipes. Então, de abril de 2017, às 16 horas e 30 minutos, ocasião que será instituído o ano cultural Aldo Alberto Fonseca e defagado o processo de criação da Academia Infanto Juvenil de Letras, bem como admitidos sete novos membros para o só da Lício. está feito o convite aí para os vereadores e público presente. No dia 29 de abril, às 16 horas e 30 minutos. Fábio Frank. Pode transferir. Pode sim. Quanto é? Fábio, amigo. Por favor. Deixa o nome. O vereador organizado. Excelentíssimo senhor presidente, Ibrahim Monteiro, senhores vereadores, aos radialistas, Rosinaldo Fontes, Lucas Brasil, Geraldo Macedo, Isaú Monteiro, eu quero saudar os demais presentes, nosso amigo Daniel Coelho, aqui presente também, sempre nos visitando nesta casa. Eu venho a essa tribuna no pequeno expediente para informar algumas ações de algumas secretarias do nosso município que têm contribuído para a nossa comunidade. A Secretaria de Obras, em nome do secretário Noel Sousa, tem contribuído muito na sua secretaria e tem feito algumas pontes nas proximidades ali do povoado Oiteiros, povoado Pururuca, que ali na ilha foram feitas, no Caboclo foi concluída uma ponte e no povoado Ilho, o assentamento Ilha, está sendo concluída as duas agora esta semana. sendo porque devido às fortes chuvas prejudicaram as pontes naquela localidade onde a Secretaria de Obras agora está reformando elas para dar uma melhor condição e tráfego para os moradores daquela localidade. Onde ali estavam colocando pedras, estavam colocando madeiras para tentar passar e aí a Prefeitura teve iniciativa através da Secretaria de Obras fazer esse procedimento. Inclusive também, senhora vereadora, a Secretaria de Obras teve na sua região a fazer um serviço já há mais de 15 dias, mas que infelizmente devido às fortes chuvas foi parado e estará retomando novamente esta semana. Inclusive teve, já retornou, né? Inclusive teve alguns prejuízos, foram cortados quatro pneus dos maquinários que estavam lá, mas já estão sendo repostos e posteriormente terá reforçar o pessoal que já está lá dando continuidade na sua localidade, viu? Então, essa é a ação da Secretaria de Obras do município, isso tem uma importância muito grande e formar também que a empresa RMR retomou com seus serviços hoje pela manhã ali nas aproximidades do bairro Ademar de Carvalho, Rua de Simão Dias, ali nas aproximidades da Pizzaria Barão, onde tinha uma cratera enorme e a água estava infelizmente inundando algumas casas ali naquelas chuvas que obtiveram semana passada e depois de um decreto baixado pelo prefeito municipal que a empresa não abriria rua nenhuma se porventura ela não começasse a fechar todas aquelas que estariam abertas. Então, o decreto teve uma viabilidade muito grande com que hoje eles retomaram o serviço. Agora, é preocupante eu passar para o vereador JC, que é radialista ele tem conhecimento disso, viu Jota, que as obras foram retomadas da empresa RMR hoje mas eles informaram que se porventura não vier o governo não pagar os seus vencimentos os recursos que tem lá a ser feito até sexta-feira infelizmente eles irão parar novamente porque não poderão dar continuidade. Mas, depois do decreto que o prefeito baixou que eles não poderiam abrir nenhuma obra nenhuma rua se não fechasse todas elas entendeu? Aí foi isso a iniciativa de hoje retomar o serviço e a gente espera que o governo até o final da semana retome esse pagamento deles e eles dêem continuidade para a gente acabar com esse sofrimento do nosso município. Até porque estão julgando até pessoas que não é de obrigação deles. Então, essa iniciativa é uma forma que a prefeitura tem de poder cobrar de poder contribuir para com o seu povo lagartense. Quero falar também sobre o piso dos professores foi acatado pela pela sintese os 11% que foi o piso que se não salvo engano foi 7.4 mais 3.6 do retroativo 7.6 é justo e outra contribuição para fechar os 11 que foi do retroativo e assim fazendo com que o retroativo passado o retroativo desses 4 meses desse ano ficou para ser negociado na primeira quinzena do mês de junho porque a prefeitura só pode negociar o retroativo desse ano após o impacto que vai ser feito depois do pagamento do piso salarial. Então, na primeira ou segunda quinzena primeira quinzena do mês de junho será negociado o retroativo desse ano e assim no mês de maio agora virá o projeto para essa casa e vai levar o projeto em discussão e posteriormente em votação aqui dos senhores vereadores para poder analisar e ser votado e assim a prefeitura municipal de Lagada através da SEMED Secretaria Municipal da Educação pagar o piso já não, mas já começou atrasado só para concluir senhor presidente para concluir por favor então só para concluir no mês de maio agora virá o projeto para ser apreciado e votado pelos senhores vereadores muito obrigado pela atenção e bom dia próximo orador o vereador Gilberto da Farinha deixo para o grande expediente presidente ok o senhor Eduardo João Maratá Washington bom dia senhor presidente senhores vereadores ao público que apresenta a imprensa aqui de Geraldo os demais Daniel que eu esqueço vou estar ali Isaú e todos aqui meu bom dia na manhã de hoje eu vim aqui falar das indicações que a gente está fazendo aqui umas graças a estar sendo atendido e outras estamos aguardando o dia a dia para ser atendido graças a Deus né esse é o papel do vereador para isso que nós estamos aqui na casa do povo trabalhando pelo povo hein nosso presidente é amanhã graças a Deus a indicação aqui é a cobrança do vereador Washington da Mariquita onde eu cobrei do nobre deputado federal que vem trabalhando por Lagarto por Sergipe deputado Fábio Reis é a questão da do poço artesiano lá do povo Piabas onde nós vamos atender mais de 200 famílias e bem assim do povo do Mariquita onde nós vamos atender mais de 400 famílias graças a Deus deputado Fábio Reis acabou de me ligar que a equipe da Coí amanhã já está vindo com a máquina já para furar os postos lá para atender aquele povo então seu filho da Piaba e da Mariquita e também na manhã de hoje eu fiz aqui uma indicação solicitando do Poder Público Municipal que seja veja as famílias porque a gente sabe que o município está com as condições meio cansadas ainda disponibilizou uma ambulância lá para o povoado Mariquita porque tem uma no povoado dos olhos d'água mas felizmente a demanda é tão grande no município na região que uma que tem lá não dá vencimento e eu fiz uma indicação solicitando uma para o Mariquita que atenda toda a região e eu tenho certeza que o prefeito do municipal irá olhar com os meus olhos essa indicação que o vereador Walsh fez não para o vereador Walsh mas para aquela comunidade carente daquela região onde eu moro no dia a dia viu muito obrigado e por hoje da manhã de hoje é isso aí dando continuidade aos trabalhos vamos para a última discussão sobre o projeto de lei ordinária de número 9 de 2017 do vereador Jossamo de Antônio Simões denomina a rua João Timóteo dos Santos e Joana Ferreira localizado no bairro Horta está aberta a discussão está no SAPL aí ele vai abrir lá agora já amigo abel me abra outra televisão também do lado de cá por favor já manda o carro vem aqui que o meu está doido eu só quero ser vou desligar está só fichando já está na maioria de 11 já por quantidade de maioria 11 votos sim nenhum a favor o baixinho vem aqui manda o baixinho vem aqui manda o baixinho quando eu não abro nem para entrar é porque eu só não abriu a extensão é é quando chegarem senhores vereadores abram logo o sistema façam a presença senão ele não funciona vem calma ainda calma ainda vem aqui E cadê a tela? Vem aqui, pô! Vem aqui! Meu Deus do céu! Cadê? Pra onde ele vai botar o CPF aqui? Então vem botar! Cadê o número? Não tá aparecendo na tela! Aqui, Baiano, só clicar em CPF, aí vai pra cima. Quanto tá viajando ali? Esse sistema tem mais de 30 dias. Não, que implantou com o nosso sistema, com o CPF e uma senha. Mas não tava abrindo. Tá agostado aí? Não, já tô acusando aqui. Antes de eu botar já foi, já fecha. Cadê? Quatro, nem não apareceu. Entra, peraí. Não botei todo ainda. Não botou CPF não ainda? Tá roxo! Entendi. Cadê? E cadê o pessoal que colocou lá agora? Tá 11 lá ainda, ele vem do automático, né? Mas foi dando sem eles entrarem? Sem eles darem? Ah! Ah, entendi. Eu não posso agora, amigo. Apesar de ir na casa, né? Só tá abaixo, ó. Fazer isso. Pela grande maioria, o projeto está aprovado. Vamos para o próximo projeto. Vamos, Abel. Vamos. Vou botar para a nossa internet. Projeto de lei número 11, barra 2017. Doutoria, vereador Zé do Perfume, denomina Avenida Santo Antônio do povoado Santo Antônio. Por favor, aberta a votação. Presidente, pela ordem, por gentileza, até por conta de uma explanação... Está aberta a discussão. Está aberta a discussão. Até por conta de uma explanação de doutor Antônio Lima, ex-procurador do município. E informando do que a mudança houve o ano passado, justamente por conta de uma polêmica que foi gerada também no ano passado por conta da mudança do nome. E me traz aqui para esta casa o vereador Zé do Perfume, Zé da discussão e um projeto para que fosse aprovado. Ouvindo ontem atentamente as palavras do doutor Antônio Lima, com relação à questão do nome que foi colocado, inclusive do pai dele, que foi vereador desta casa lá no ano de 1973. Ele contou toda a sua história. E por viver também lá no Santo Antônio, e hoje ele reside lá em Itaperinha, Santo Antônio, e o próprio doutor Antônio Lima. Então, mediante o histórico que ele falou, eu quero dizer aos demais companheiros que eu vou me obster do voto, justamente porque foi uma votação realizada o ano passado, e para mim esta casa tem que manter o respeito e a consideração, mesmo que aqueles que já passaram por aqui. Mas está aberta a discussão, é apenas a minha opinião, e vou me obster do voto. Eu quero dizer que, em virtude do pessoal lá do Santo Antônio, da população pedir e fazer o baixo assinado, clamando para que vote o nome do Santo Antônio, eu vou sim continuar e votar sim daqui a pouco, com fé em Deus. Quero agradecer a todos que colaborem aí, porque quem vai ganhar é o povo, e vocês também que votarem para que fique o nome do Santo Antônio, que é um nome de tradição, um nome histórico, nós não podemos jamais jogar na lama. Obrigado. Silberto. Bom dia, presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Essa manhã de hoje, quero saudar em nome de Geraldo Marcelo e os demais colegas aqui presentes, os amigos. É lamentável essa discussão, amigo. Digo isso porque, em 2013, teve mais ou menos parecido, lembra aí, onde tem uma escola no povoado Araçá, José Bernardino da Fonseca, e esse nome é de um já falecido, que é o pai de Nias, e esse José Bernardino da Fonseca foi quem doou o terreno para construir essa escola no tempo de Arthur Reis, presidente. Então, infelizmente, o vereador Chechel tirou esse nome de José Bernardino da Fonseca, uma coisa de muitos anos, esse nome de muitos anos, para colocar o saudoso Júlio César, que é um ex-falecido também, muito amigo dele. Mas, porém, a população não aceitou essa mudança, porque o José Bernardino foi quem doou esse terreno e mais por obrigação de ter seu nome marcado naquela escola, como está até hoje. E eu fiz isso quando entrei aqui em 2013, com o apoio de alguns colegas que aqui não estão mais, mas nós colocamos novamente o nome de José Bernardino da Fonseca. E eu também, com o apoio, eu voto também a favor do José do Perfume. Antônio é meu amigo, com todo o respeito, mas eu quero que permaneça o antigo nome lá do Santo Antônio. Voto a favor, com certeza, presidente. Eu só queria registrar que eu voto sim, apesar de não conseguir votar aqui. Não, mas ainda não abriu não, ainda está em discussão. Ah, tá. Mais alguém? É, é o Ibrahim. Eu também quero dizer como Zé. A gente escutou lá vários moradores, passamos por lá justamente, Zé, escutando as pessoas e eles querem que retorne para o nome Santo Antônio. Antônio Lima é meu amigo, o respeito, mas a gente tem que respeitar a vontade da população. Quem mora lá são eles, eles querem que vote o nome Santo Antônio, eu voto sim também. Creuza. Bom dia, presidente. Bom dia, todo o público aqui presente. Em nome de Geraldo Maciê, eu saldo toda a imprensa. Em nome de Francisco Doiteiro, eu saldo todo o público presente. E Zé do Perfume, eu ouvindo aquele baixo assinado que estava lá, do pessoal, foi mostrado lá e tudo mais. E respeito muito também o meu amigo Antônio Lima, uma pessoa boa, entendeu? Mas eu quero dizer que o meu voto é sim, em respeito à comunidade também do povoado de Santo Antônio, da qual estou passando lá sempre. Projeto colocado em votação, pode abrir o sistema aberto. Bom dia, vamos. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Por 12 votos a favor, 4 abstenções, o projeto está aprovado. Está aberto o grande expediente. Primeiro orador, jose voto dos brinquedos. O fantasma sumiu, foi já de novo. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, público aqui presente, à vontade. Quero saudar a todos aqui, à imprensa, nosso amigo Chuchu, nosso pai amigo Paulinho, Luciano, todos que estão aqui presentes. A gente depois, depois dessas questões da chuva, a gente sabe que danificou muito as nossas ruas. Por isso que também indicamos com urgência a criação permanente da equipe de reparos das nossas ruas. visando que, cada dia que passa, a gente busque solucionar mais os problemas da nossa comunidade. O Loyola 2 mesmo sofreu bastante com essas chuvas, como os arroz aqui do centro. Então, senhor presidente, quero também agradecer de público ao secretário de obras, Valmir, querendo ou não, está de parabéns, ter nomeado o Noel, porque quando a gente convoca, quando a gente solicita a presença do Noel, ele sempre está presente. Agradecer também a questão da iluminação, da recuperação da iluminação lá da frente da escola Zezé Rocha, lá no bairro Loyola. E fomos visitar ali na Gustavo Hora, Jailton, ali perto do Zoromauz, que quando a água vem de lá de cima, está invadindo uma rua ali que está entrando nas casas. E a gente fez a solicitação ali de uma melhoria na passagem da rua. E ele vai colocar um cano, levantar bastante para que a água passe reto. E isso é a gente buscar melhoria para a nossa comunidade. A gente está atento ao que a comunidade está necessitando. As pessoas dizem afora que vereador não trabalha. Eu encontro vários colegas, eu encontro vários amigos aqui nas ruas, olhando e cobrando pelo povo. Então, isso é que é o poder legislativo, trabalhar junto com o executivo para a melhoria da nossa comunidade, independente da questão partidária. Eu digo isso aqui sempre, hoje nós somos representantes do povo, não de partido político. Na hora da eleição, a gente vai chegar, cada um vai subir nos seus palanques e vamos pedir voto para o nosso candidato. Mas agora, somos representantes do povo. Está aí o Gordinho lutando lá pelo 13, pelo Jair e todos vocês aqui. Na verdade, todos estão lutando. Então, isso é muito bom. A gente vê a nossa amiga Creus aí, de parabéns, lutando lá com a comunidade dela, a prefeitura apoiando, dando o apoio, dando o suporte. E a comunidade junta. Eu vi uma crítica que quem tem que fazer é o município, mas a comunidade também tem que fazer a sua parte. Porque a minha casa está cheia de mato, é obrigação do poder público, e eu vou deixar eu matar agora na frente da minha casa. E o que é que tem eu limpar? Não vai arrancar minhas mãos, não vai cair. Eu posso fazer a minha parte também. Não é não, seu Beiju? A gente pode fazer a nossa parte. Como é que eu quero uma cidade melhor se eu não faço a minha parte? Só cobro do poder público. Cada um de nós temos que ter a nossa responsabilidade e cobrar da maneira correta tudo o que é de dever do poder público e do cidadão. Eu estou cobrando aqui, justamente, e eu sempre falo aqui, que tem que ter a união. Por isso que eu gosto de ver aqui o público aqui presente, que sempre nos lembra de estar olhando pelas comunidades. Nós estamos aqui com o nosso amigo Chuchu, com todos aqui, que Chuchu corre muito lá naquele Loyola 2, no Jardim, no Bairro Ademar de Carvalho, e sempre está também nos orientando e que a gente cobre por essas comunidades. Então, no momento aqui, a gente está sempre atento e buscando o que é melhor para o povo. A gente escuta muitas críticas que vereador só é só para ganhar o dinheiro. As pessoas não sabem o que é que tem por cada, atrás de cada um desses vereadores aqui. A gente estava comentando hoje, não é, seu Jair? Tira dinheiro num dia, no outro dia o dinheiro sumiu. E as pessoas pensam que é brincadeira da gente. Quando a gente diz que não tem dinheiro, eu digo aqui a vocês. Eu, quando tinha meu comércio, que trabalhava para mim mesmo, eu tinha mais dinheiro do que hoje como vereador. Porque não é brincadeira. Chega um patrocínio, chega um pedido, que a gente vê, eu não gosto do assentencialismo, mas você sabe que tem aquela necessidade que, às vezes, bate na nossa porta e você, como cidadão, não vai negar. E aí é complicado. Né, nosso amigo Soró? Eu sei que vocês, que estão nos povoados, ainda é pior ainda do que a gente que mora na cidade. Então, para vocês verem como são. Então, e aí dizem que a gente não trabalha. O para-choque, como é dito aqui, sempre da política somos nós. E não somos valorizados pela classe política. Nossos amigos políticos lá em cima, não ligam não para os vereadores aqui embaixo. Isso é normal de geral. É claro que a gente é quem está no meio da população. É quem escuta o clamor da população. E nisso também é quem mais cobra pela população. Claro que temos, nossas falhas tem, nós somos seres humanos. Mas procuramos acertar mais do que errar. Estou falando por mim. Eu procuro mais acertar. E o que eu quero, o que eu busco aqui sempre, é melhoria para a nossa população. Sempre. Porque se a nossa cidade está bem, nós vamos estar bem também. Então, só isso aqui que eu quero, falar, eu já falei sobre as minhas indicações, que é necessária, que a gente precisa de mais segurança, a gente precisa de mais respeito com a nossa população. E é claro que o Poder Executivo não vai solucionar tudo isso em pouco tempo. A gente sabe disso. Então, como é que eu sei disso, é claro que temos que cobrar, mas temos que cobrar com respeito. Temos que cobrar com responsabilidade. Pois não, Zé? Jossivaldo, eu quero aqui agradecer a todos os vereadores que votaram, que não votaram também, e dizer a importância mesmo, de verdade, para aquele povo do Santo Antônio. Ele hoje, eu sei que vai ficar orgulhoso da gente, de ter conseguido o que eles pediram tanto. Quero aqui também dizer que já pedi, já fiz a solicitação ao senhor prefeito, vão me manter o posto de saúde de lá e o restante do calçamento até chegar na Cruz das Almas. Nós não estamos pensando, não é só em uma, duas pessoas, não. A gente está pensando na comunidade toda, no geral. Eu tenho feito o meu trabalho, eu tenho consciência disso, eu tenho dado o meu máximo, às vezes até me sinto meio complicado com família, porque ajudo muito o povo, em casa mesmo, reclamam e dizem, é, rapaz, você está agindo errado, não é assim, não. Mas eu penso mesmo, é num ser humano, o mais importante de tudo é o povão, que o povão merece carinho, respeito e ser tratado como gente. Então, Zé do Perfume não vai mudar nunca, vai ser esse mesmo e aconteça o que Deus quiser. Estou junto do povo, fazendo o bem, sem olhar quem. Meu, muito obrigado, minhas falas foram essas, que Jesus abençoe a nós todos, para nós continuarmos com força, saúde e trabalhar com dignidade. Obrigado. Com relação a essas questões aqui, que, como o Jota citou aí, eu também sou a favor de muitas coisas, a gente ter respeito, pelo que já está aí, pelo que os nossos colegas que passaram aqui, fizeram. Temos que ter respeito, sim. Mas tem certas coisas que temos também que escutar a população. Porque, eu digo sempre, nossas leis, muitas delas são deficientes, porque não escuta quem de direito. Se escutasse quem de direito, nós fazíamos nossas leis melhores, nossas leis com mais respeito e vendo a necessidade de cada um da população. Então, eu acho, sim, que temos que escutar o povo. Claro que, se escuta, coloca na balança, vê se está coerente ou não, que, como diz o nosso amigo Gordinho, a vontade do povo, esse ditado que é a vontade de Deus, não é, Fábio, como ele disse aí, mas ele disse que nem sempre, que o povo crucificou Jesus. Mas isso era destinado por Deus para que Jesus desse vida eterna a todos nós. Nosso amigo José Amo está aqui, ele sabe melhor do que eu sobre isso. Então, tudo tem o designio de Deus, tudo tem o propósito, inclusive a nossa presença aqui nessa casa. Por mais que faça ou não, mas cada um de nós tem o nosso propósito na nossa população, na nossa passagem nessa casa. Eu quero só o seguinte, eu quero, quando eu passar aqui, dizer assim, José Valdo passou, mas passou fazendo algo de bom. Como estamos lutando aí, seu Gilberto, lutando pela população, criando coisas que não existem em Lagarto, buscando coisas que não tem nem no Brasil para melhorar a nossa população. Inclusive, mais tarde vocês vão ver, já foi lida aqui a indicação, aí diz, ah, o que você sente na pele? Mas você sabe que é você chegar com um filho, mesmo que as pessoas acham que a gente que tem filhos especiais não anda de motocicleta, mas nós andamos. E não existe no Brasil vaga para pessoas com deficientes de motocicleta, tem para carro. Quantos deficientes de motocicleta tem a sua motozinha? Anda aí nas ruas da nossa cidade, mas sempre coloque em vagas indevidas, porque não tem a vaga para eles. Então, é isso que a gente está buscando. É olhando a necessidade da população, é olhando o que o povo está precisando. Isso, sim, é que é fazer um trabalho político. Político é olhar pelo nosso povo, é lutar pelo nosso povo da maneira decente, da maneira correta, não beneficiando o A ou B, e sim a todos. Meu muito obrigado e um bom dia até quinta-feira. Próximo orador, Criuza. Criuza Maria. O Criuza do Oiteiro. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores. Bom dia, público aqui presente. Em nome do meu tiloxa, mais uma vez, o qual uma pessoa que eu tenho uma grande admiração e um grande respeito, e toda a imprensa, nosso amigo Chuchu. Então, minha gente, a minha fala hoje aqui nessa tribuna, eu peço até ao Sonoplássia para colocar aí um um vídeo que eu trouxe aí. É para fazer assim, em primeiro lugar, em nome daquela região lá do Oiteiro, o agradecimento ao secretário de obra, ao Noel, ao Lúcio, à administração como um todo, porque ninguém trabalha sozinho, a gente só trabalha em equipe, ninguém chega em lugar nenhum sozinho, a gente só chega em algum lugar, um ajudando o outro. Na melhoria das estradas vicinais de toda aquela região, da região de Pindoba, Crioulo, Pururuca, Oiteiros, que só sabem o sofrimento daquela região, quem mora naquela região, quem vive o dia a dia naquela região. Muitos até me criticam, me criticaram que Creuza do Oiteiro se vendeu, José Valdo dos Brinquedos se vendeu, Cleito Moura se vendeu, não assim, um modo de falar, né? Porque nós somos, nós votamos na oposição e hoje estamos com a situação. então eu digo para vocês, nós não somos objetos, não somos coisas, nós somos seres humanos pensantes que queremos o melhor para a nossa região. E eu digo a vocês, se eu cheguei nessa casa, foi por força de Deus e da população lagartense que me quis trazer aqui. Não estou preocupada com os quatro anos vindouros porque só Deus sabe. Ah, Creuza é pé de bananeira, vereador da primeira vez. Não me preocupo porque se for pé de bananeira eu volto para a minha sala de aula, eu vou trabalhar, eu tenho a minha sobrevivência. Eu não sei se eu sou dessa forma porque eu aprendi com a minha mãe e o meu pai dividir um ovo de galinha para dez irmãos, dez irmãos. Então, por isso que sonoplasta, por favor, coloque um vídeo que vocês vão ver agora a situação daquelas pontes lá do oiteiro onde a gente vem todos os dias passando por lá e o sofrimento da gente quando a gente tem que descer do carro e tem que botar pedra e tem que passar essa estrada do Crioulo há mais de oito anos, dez anos que a gente não andava por aí mas na administração passada Lila Fraga foi e foi uma promessa dele e ele executou fez o trabalho naquela estrada e um trabalho bem feito JC você viu um dia que eu lhe trouxe lá do oiteiro para você ver aquela serra e aquela situação lá daquela estrada mas o ex-prefeito Lila resolveu hoje vem o prefeito Valmir Monteiro juntamente com sua equipe e está resolvendo o problema daquelas passagens molhadas porque só sabe eu que estou lá indo e vindo todos os dias eu não moro aqui na cidade não não sou contra quem mora na cidade e não quero morar na cidade porque se eu ganhei a eleição se o povo me colocou aqui nessa casa eles querem me ver eu lá na minha comunidade porque eu estou sempre circulando e vendo e não fico só na comunidade não para vocês terem uma ideia eu saio da minha casa de segunda a domingo eu estou sempre visitando as pessoas e principalmente aquelas pessoas menos favorecidas da sorte de informação eu não sei se o vídeo já está passando aí porque eu estou olhando lá naquela outra televisão isso aí é a ponte do caboclo onde já foi construída semana passada se quiser ok obrigado seu presidente permita-me que fale sentado senhora vereadora eu elogio sempre parabenizo o trabalho da vossa excelência em sua comunidade a gente vê o vídeo aqui o tráfego era muito difícil de passar por essa ponte do caboclo onde a vossa excelência pediu a secretaria de obra juntamente com o prefeito municipal e foi com o nosso basta ouvir foi concluído isso aí foi antes já fez o outro vídeo depois dela pronta dela pronta tem a foto tem a foto então pra mostrar a situação que você encontra graças a Deus mande o rapaz passar e as duas da ilha agora que já está em fase de execução passe a foto também agora depois dela concluída e quanto tempo essa estrada essa ponte ficou desse jeito quanto tempo ficou desse jeito já tem mais de oito anos oito anos nessa situação nessa situação a gente sempre assim entendeu e e a gente desce do carro pra colocar e isso é um perigo imagine vocês um ônibus cheio de alunos de estudantes a noite 12 horas da noite que o aluno chega lá no oiteiro é por isso a preocupação de Creusa é com esse povo acabou o vídeo veja agora a ponte feita depois fazendo ainda fazendo e ela agora depois de pronta passa a foto por favor mas é bom mostrar também a união da população me permita presidente me permita Creusa a união como eu disse da população com o poder público e aí foi o povo o prefeito a prefeitura doou o material e nós se juntamos quinta-feira no dia do feriado eu estava lá com eles comprando bolachão tomando refrigerante mas estávamos lá todos juntos porque eu sempre digo o prefeito faz a comunidade zela porque o que a gente está passando lá somos nós não é o prefeito você não parte volta um pouquinho primeiramente eu queria parabenizar pela iniciativa mas só para a gente ter noção aqui uma simples doação de material a população se mobilizou e fizeram no tirão e resolveram a situação momentânea que ela sente na pele que a própria população sente na pele por isso que é importante quando você falou que o Josivaldo e você eu queria dizer só registrar aqui a todos que na campanha eu fiz uma campanha independente e que eu me apoiava pela questão partidária todo mundo isso é público e notório não foi escondido isso a gente tem uma simpatia maior por Valmir Monteiro isso então quando depois da eleição tivemos uma reunião na casa de Valmir e eu já me fiz presente naquela reunião já o único do PPS que era eu só para registrar porque a gente tem que ser transparente com a população porque fica parecendo que eu a iniciativa da gente vir para a bancada do prefeito foi bem independente porque eu tinha essa preferência pessoal mas a gente correu risco que Itamar ameaçou de entrar com a ação ou se não sei o que e tal se eu que é por infidelidade partidária a gente tem que deixar isso bem claro também que ele ameaçou teve essas ameaças e tal e aí vocês resolveram aderir não é isso e aí pela adesão pela adesão Itamar hoje é secretário só para deixar claro que eu fui voto vencido por Itamar foi indicação sua de Josivaldo e de Creuza a indicação de Itamar para ser secretário não foi uma escolha do prefeito que até porque se o prefeito fosse escolher ele escolheria alguém que participou da campanha junto com ele mas eu respeito a decisão do meu partido respeitei e fui humildemente como voto vencido e acatamos a indicação de Itamar mas só para deixar claro e transparecer como foi o processo não foi a negociação assim com os três eu já estava não é isso apenas os dois vieram e para deixar bem transparente Creuza não é isso indicamos Itamar indicamos não os dois indicaram Itamar eu fiz outra indicação e fui voto vencido eu perdi para vocês dois por vocês dois ser a maioria mas desde então eu sempre me posicionei o contrário até porque Itamar teve uma posição na campanha que foi que ele ele foi infeliz ele chamou o prefeito mentiroso na campanha e por isso que as pessoas não assimilaram muito bem a indicação dele pela falta de coerência política eu ainda tive uma conversa com Creuza dizendo que eu no lugar dele eu não assumiria porque ele assumiu pelo cargo ele não assumiu porque quando a gente tem uma postura na campanha aí quando muda a postura por isso que a sociedade não entende por isso que a sociedade não entende pela incoerência política mas fato passado e eu tenho certeza que ele vai contribuir bastante com o prefeito eu tenho certeza que daqui pra frente ele pode fazer diferente então só pra esclarecer Creuza o posicionamento político de cada um como foi que a senhora citou meu nome que Cleiton muito da sociedade julga por não estar entendendo o que aconteceu só pra deixar claro o que aconteceu e como foi meu voto foi vencido pra gente deixar bem claro pra sociedade porque às vezes a gente é julgado pelo fato eu não entender como se deu como aconteceu todo o processo obrigado até mesmo pra corrigir até uma fala do nosso amigo Fábio em 14 de março que eu anotei aqui nunca falei sobre isso que eu deixei pra lá que eu acho que não é necessário mas como o Cleiton levantou essa questão eu e Creuza nós fomos convidados a fazer parte da administração convidados nós não fomos atrás de Valmir nós não fomos atrás de ninguém recebemos um chamado fomos convidados e Valmir disse que queria pessoas ao lado dele que constrói que ajuda a nossa cidade citou o trabalho da nossa amiga Creuza na região dela como citou o trabalho de Josivaldo na nossa cidade é a frente das pessoas com deficiência e ele disse que queria ajudar tanto Creuza como Josivaldo e que viu que nós o povo acolheu a gente elegeu a gente e ele queria trabalhar com a gente se ele quer trabalhar com nós quem somos nós para não trabalhar com a nossa comunidade Creuza? ele digo assim que se lá eu fui foi por motivo da nossa cidade do povo da nossa cidade e pela minha região eu digo a vocês que eu sou professora há 30 anos eu sempre tirei do meu salário mínimo de professora para acompanhar pessoas mandar pessoas para Ariacaju vocês dizem que o assistencialismo Creuza Creuza e está indo todo mundo agora na partidária eu acho que não, eu só queria deixar claro a gente não tem nada a ver quem sou eu para julgar agora não tem nada a ver se você notar Alex, por favor o plenário pertence a Creuza pronto a discussão é dela eu só queria registrar com isso Alex pode deixar claro que Josivaldo e Creuza fizeram uma boa escolha não estou dizendo que eles fizeram uma boa escolha fizeram uma boa escolha você já viu aquela música de Roberta Miranda vá com Deus vá com Deus Alex pronto muito obrigado pela atenção de todos vocês estarem me ouvindo agora eu digo uma coisa a vocês passou a foto da ponte já feita aí tem também uma outra ponte que está sendo construído reformando hoje seu Francisquinho aquela lá de Dona Arlete hoje de manhã eu vinha do oiteiro e eu trouxe uma senhora que já mandei para Caju e essa senhora ela desceu a pulsa do carro ela teve que descer mas ela desceu porque o carro não passa com as pessoas só com o motorista assim mesmo com o grande trabalho Joselmo você conhece lá aquela ponte de Dona Arlete tem também Joselmo o prefeito disse que está fazendo uma licitação e a gente até pediu eu pedi a ele então eu estava no dia na quinta-feira estava inclusive ele me pediu até uma ajuda para levar a alimentação dos rapazes não sei ele comprou alimentação ele pediu ajuda eu dei a ele mas lá não chegou a alimentação eu não estava porque eu viajei com a turma da igreja doentista a alimentação que chegou lá foi bulação e refrigerante que eu comprei lá na mulher na bodega e paguei pessoal foi isso que chegou então olha só domingo eu passei o dia visitando já está aí passando essas casas as casas já estão a foto das casas sonoplasta coloque as casas de taipa imagine vocês a situação dessas casas de taipa dessas residências aonde esse povo mora mas eu digo a vocês que eu me sinto muito feliz no meio desse povo porque é um povo sincero é um povo honesto é um povo que lhe dá alegria que você chega na casa dele e ele não tem vergonha de lhe oferecer um ovo com farinha uma manga com farinha o que eles tiverem para comer eles não tem vergonha eles são muito sinceros são pessoas humildes como Creuza e eu não tenho vergonha de dizer que eu desde meus sete anos eu estava lá trabalhando na enxada e até hoje eu ainda trabalho quando o prefeito faz a estrada eu vou lá junto a comunidade e vamos fazer as valetas tirar as valetas de onde fica aquela terra sabe por que pessoal é como você bem frisou Josivaldo eu não espero na frente da minha casa se tiver um pé de mato que eu sei que é o dever do poder público mas as minhas mãos não vai cair se eu for lá e limpar porque eu estou limpando a frente da minha casa e se cada um fizer fizesse isso o nosso estado o nosso município seria muito melhor e eu digo a vocês mais dois minutos por favor eu digo a vocês de todo meu coração se minha cidade cresce se minha cidade anda o bem é para todos nós eu digo a vocês que a política a política ela é boa mas a politicagem é terrível porque eu como professora eu estava lá na minha sala de aula eu ganhava meus quatro mil reais sossegada tranquila mas é como você diz Josivaldo eu tirei dinheiro semana passada hoje eu já não tenho mais nenhum conto no meu bolso não eu vou te dar eu vou arrumar um prostado sabe por que eu estou lá numa região que vocês estão vendo aí a maneira dessas casas e chega gente na minha porta para pedir um transporte para pedir um remédio para pedir para levar alguma coisa muitos ficaram com ciúmes porque o prefeito doou lá o peixe na semana santa levou muitos desses aí não tinha uma piaba não em casa para comer tenho certeza disso porque eu visito esse povo o dia a dia eu estou na região conversando com eles orientando eles e eles estão ficando um povo sabido quando o político chega lá na porta da casa deles eles já estão assim revoltados não é sabido mais não é revoltados porque muitas das vezes a gente só deixa para visitar eles no período da eleição Creuza me consiga uma parte sim agora tem muitos amigos lá que questionou porque eu não consegui levar porque Valmir disse que ia mandar uma turma aí Valmir entregou justamente só que o meu carro é uma Toyota bandeirante a gente não pode dizer assim sobe no coqueiro porque o coqueiro é muito em pé mas eu acredito podia ser a chuva que fosse o meu carro tinha ido e eu tinha distribuído em casa em casa que nem eu já fiz várias vezes e todas as casas que eu chegava era com a impressora eu já andava no carro era com duas impressoras porque se eu andasse defeito ou faltasse tinta a outra já estava no carro e todas elas que eu levei a documentação da pessoa vinha e com a assinatura da pessoa e era em casa em casa que eu entregava mas dessa vez muitas casas não foram entregues não porque disse que não chegou por causa da chuva vocês bem viram a situação aí da serra a minha parte eu fiz eu pedi mais um minuto por favor falar aqui sempre minha voz é sempre cortada lhe digo João Selma você tem família lá naquela região então vamos se somar quanto mais levar a melhoria para a nossa região se pegasse e me chamasse eu tenho mandado até o carro de mal ser mas fizeram o que me cortaram para não me entregar e não deram os peixes lá isso foi certo eu acho que foi errado podia ir até você no meu carro não tem problema porque antes de eu ser vereadora uma vez você pediu o carro e eu mandei você nunca se negou e eu sabia que você não votaria comigo porque você era candidato mas eu tenho o intuito de fazer o bem sem olhar quem já teve vários vereadores aqui em Nagarto que perderam mas que teve minha ajuda também no meu carro no tempo da minha campanha quer dizer em vez de eu ir fazer um favor a um amigo eu dei ao vereador já teve vereador também que eu encontrei com um carro quebrado e eu arrastei no meu eu ia para um campo pedir voto mas quando eu vi quebrado eu peguei a corda que eu tinha no carro e trouxe arrastado o carro dele pronto eu não segui a viagem eu fui seguir depois quer dizer a gente tem que fazer favor sem olhar quem pode ser quem for pode ser vereador pode não ser porque as vezes ali está quebrado mas as vezes pode acontecer com a gente também que nem já aconteceu comigo nem outra cidade e as vezes eu sem conhecer a gente viu outro dia a gente viu aí o vereador chechê vários vídeos impressionando eu acho que foi aceito alguma coisa e ficou quietinho enquanto isso a população sofre lá infelizmente agora recentemente agora sábado os moradores lá fechou uma rua porque foi a Dezo que cavou lá no próximo conjunto São Francisco e não fez fazer o reparo que infelizmente a Dezo não faz como aqui na cidade do Lagarto também sofre com isso então os moradores que eu já pedi também infelizmente não foram fazer mas o Noel teve lá no sábado os moradores fecharam a rua e ligaram para Noel Noel teve lá ficou Noel fez um acerto com ele que essa semana seria feito quer dizer mas em momento em algum nenhum dos representantes lá do prefeito estavam apareceu ninguém até o momento quer dizer mas Noel aqui eu quero parabenizar ele que vem destacando bem como secretário de obra que se comprometeu ainda não sei se foi hoje não sei que eu também não passei por lá mas ele se comprometeu que ia que faria essa semana colocar o paralepípado de volta nos seus livros lugares onde está isso então é isso há exemplo também por exemplo a entrega de peixe que todos os anos na gestão de Lila eu entregava que eu vinha pegar aqui entregava 30 caixas de peixe lá no Ginipapo não chegou infelizmente nenhuma liderança chegou com esse peixe para doar para as famílias mais carentes mas eu fiz a minha parte graças a Deus eu com o meu recurso próprio comprei e saí entregando aquelas famílias mais carentes pensei que os representantes iam pegar como eu vi umas fotos entregando lá no povoado Brasília peço a parte certo então eu conselho já amigo Soró então essas coisas quer dizer o povoado Brasília foi agraciado quem é que sai ganhando com isso aquela população que uma senhora falou que tem pessoas infelizmente que não podem comprar uma piaba isso é triste quer dizer que alegria não é chegar um peixe chegar um arroz um quilo de arroz que por mais barato que seja mas ali vai matar aquela fome daquela população daquela família então é isso que como nós somos representantes nós ganhamos para isso nós temos que defender essa população tanto Soró defende o povoado Brasília como eu também o Gini Papo não é nada demais não não é nada demais gente boa que quero mandar um abraço para ele e o que eu falei aqui eu falo na presença dele não falo mentira não que ele sabe que ele não entregou o que se ele entregasse ele postava as fotos postava como eu também eu postei não postei entregando as famílias mas entreguei quando eu comprei que até meu amigo Azul viu ali quando eu estava comprando quando eu comprei que até um rapaz me deu até um desconto bom que foi no Lima certo mas é isso mesmo mas é isso nós estamos nós estamos representando é para isso para defender o povo mostrar o povo para que veio por isso que eu paro a minha dê a senhora dona Creuza que a senhora além de estar por frente ele vai fazer que nem ainda pega na enxada para fazer a massa é isso que é importante que vai ganhar isso é o povo e a senhora também que o povo vê isso que a senhora ganhou a eleição e não ficou acomodada só no cantinho não quero conceder a parte do meu amigo Soró que sequencialmente para o senhor vereador José que fez uma doação e não chegou infelizmente bom dia presidente peço permissão de falar sentado quero agradecer aqui a presença de todos vocês e relatando relacionado a essa questão do peixe excelentíssimo vereador nós tivemos o roteiro sobre a secretaria de ação social para que doasse o peixe nas regiões mais carentes e aí eu comecei pelo Britinho passei lá uma boa parte do tempo lá no Britinho que é uma comunidade que você sabe que é bastante necessitada a vila de João Grampão que é outra vilinha próxima a Boa Vista a vila de Zé de Janjão e a baixinha toda e uma boa parte do aço velho a gente doemo o peixe que foi eu peguei o destinatário até algumas famílias da Brasília me cobrou porque eu não dei na Brasília eu só eu pessoalmente na área da agricultura quando a gente trabalha tirando laranja o meu platão Valdiso ele sempre faz a doação para os trabalhadores da laranja e aí o cabo de turma ele fez a parte dele doou na Brasília os trabalhadores que é tirador laranja mas eu como representante do povo eu não poderia pegar o peixe que foi destinado para o Britinho para a baixinha e sair do ano em outros lugares até porque a gente tem compromisso algumas pessoas me cobraram porque eu não levei para lá só que eu não poderia desviar se a rota se a rota foi aquela então que alegaram que outro outro grupo ia levar então é o que você está dizendo no Genepapo teve os três representantes eu não poderia também levar para lá porque eu não tinha esse aspecto o outro relacionado a questão da rua danificada o menino que está trabalhando lá na Brasília já terminou a conclusão de uma obra que é ali do lado de Detude que desce para o posto médico e está esperando também terminar ao lado que o dono está alegando que tem escritura no lugar que vai fazer e a prefeitura não achou ainda a escritura para comprovar para poder fazer aí assim que concluir eu creio que essa semana agora nós já termina lá o serviço no máximo para a semana para poder o rapaz já ir para o Genipapo dar andamento e também o prefeito já se comprometeu junto com o secretário de Finanças e para começar também a praça do Genipapo junto com a da Brasília eu creio que quando tiver a empresa lá ele vai ter vai destinar alguém para dar um retoque em algum lugar que estiverem danificado muito obrigado e tenha um bom dia muito bem vereador Sorodo apoio do Brasil tranquilo quer que você dê a parte do meu amigo vereador de Assano também serentei senhor presidente senhores vereadores o público aqui presente no toque antes você estava falando eu também na gestão passada consegui várias vezes e eles ligavam para a gente perguntar se queria fazer a doação de peixe agora só ele dizia leve a documentação tudo certinha isso eu fazia e a última vez que eu fui se não me engano foi 57 eu fiz 58 caixas de peixe o carro meu carro saiu 5 horas da manhã e veio chegar quase 8 horas da noite mas foi em casa em casa e todas as casas tirava a impressora e tirava a xerox com a impressora que a gente andava já andava com duas por causa disso se uma faltasse tinta tinha outra mas eu trouxe tudo certinho e quero agradecer também a Noel que na última sessão eu fiz a indicação lá no povoado de Santo Antônio e quando foi a tarde foi lá mais eu e resolveu o problema naquela rua que foram nove casas que nessa última sexta-feira que teve a chuva encheu que teve duas casas que perderam até os móveis tudo não ficou nada tudo perdido mas ele já resolveu o problema inclusive vive em outras ruas também ele passou uma pissarra agradeço muito a ele que é um secretário que não modifica pode ser o que for pode chamar de noite a hora que for sempre ele está à disposição dos vereadores do povo lagarto e isso é que nós precisamos ter secretário desse jeito que não tem nem dia nem hora até no feriado eu ligava para ele e ele dizia hoje eu não posso mas amanhã nós vai e realmente quando ele foi resolver o problema obrigado pela parte tranquilo eu quero também agradecer o senhor também pelas palavras e dizer que a gente nós vimos as fotos por exemplo na sexta-feira da paixão se não me engano foi no sábado eu vi as fotos de noel trabalhando então mostra que tem responsabilidade e a gente tem que ter isso responsabilidade eu estava vindo para lagarto também e quero aqui até falar que o JC mora próximo é referente a reforma que estão fazendo lá o Taticão e parece que estão arrancando umas árvores e aí eu até me preocupei porque a gente tem que se preocupar com esse sentido também no sentido de arrancar as árvores aí eu vim pensando eu digo oh meu Deus e vamos reformar também a praça do povo Aginipapo e até agora eu não vi esse projeto ainda e nós temos que saber até entender e estar por dentro que lá também tem assim são as árvores bem antigas onde tem um ginepapo onde não coloca frutos e tem diversas árvores onde ali a parte infelizmente está toda não ficada mas onde o povo conversam passa ali a sombra o bate-papo e é importante hoje para o meio ambiente e eu fiquei sabendo que estão arrancando ali aquelas árvores lá do Taticão né é oi já arrancaram agora tem mais gente não tem só se plantar outra e infelizmente mas eu vou me preocupar em relação da praça do povo Aginipapo que vão reformar agora daqui mais uns 20 dias como o prefeito falou para como é que vai fazer naquelas árvores ali aquelas árvores ali desde já quero agradecer é o tempo concedido e um bom dia a todos aí os colegas quarta hora do dia quarta hora do dia excelentíssimo vereador Eduardo João Aratá bom dia a todos bom dia bom dia bom dia a todos quero agradecer aqui a visita do nosso amigo Ivan Ivan da Praça do Gomes os nobres amigos vereadores eu vou falar hoje pouco quero falar até com relação a questão da nossa colega Creuza que ela ela falou na questão de eu não ia nem tocar nesse assunto mas como ela falou na questão de algumas pessoas terem ficado enciumada com relação a questão da entrega eu só vou falar porque assim eu fui uma das pessoas que assim comentei com uma pessoa com outra entendeu com relação a questão da entrega porque assim eu acho que a colônia 13 também tem pessoas entendeu carente como lá no oiteiro e assim eu de certa forma eu também queria poder ter entregado algumas pessoas mas assim jamais critiquei com relação a questão de Creuza ela fez a forma correta a gente tem que correr atrás das coisas para a nossa comunidade agora assim eu de certa forma quando eu comentei com outra pessoa não foi no sentido nem de criticar a administração nem de criticar a nova colega entendeu só que assim que eu também assim eu citei que a gente poderia também porque assim o 13 é um lugar grande logicamente que vai ter como o Brasília já limpava vai ter pessoas também carentes mas isso é um assunto passado eu só comentei porque assim posso que alguma pessoa tenha visto só para esclarecer eu quero mais uma vez falar já falei até demais com relação a questão do assunto do transporte escolar mas é assim um assunto que a gente conversa muito e até agora eu não vi a gente fazer nada ainda essa semana mais uma vez eu fui até com o Baiano e a gente deu carona aos meninos e mais uma vez o que os meninos falou com relação ao meio dali foi justamente a questão de transporte pessoal acho que a gente já está acho que já tem mais de um mês de aula já são dois meses de aula e a gente não sabe o que vai fazer a gente conversa com o prefeito eu acredito e ele está com razão não tem como o prefeito hoje fazer alguma coisa com relação enquanto não for definido essa questão de convênio eu acho assim que o governo do estado de certa forma está com certo desrespeito com o lagarto que assim acho que uma coisa dessa que seja que vai fazer com o outro ou que faça com a prefeitura agora tem que ser decidido vereador Eduardo o senhor pode me conceder a posse posso sim senhor presidente me permita falar sentado e eu quero saudar os demais companheiros que estão aqui daqui a pouco a gente usa o grande expediente não sei se vamos ter tempo mais uma vez para usar a tribuna mas com relação a questão do transporte escolar disseram aqui há dias atrás que lagarto tinha dois prefeitos eu discordo até de quem disse desta casa que lagarto tem duas prefeituras eu não vejo nessa questão do transporte escolar as pessoas talvez não queiram dizer de quem é a responsabilidade e atribuir as outras eu acho que o governo do estado ele tem autonomia vereador de resolver essa situação não ficar empurrando A é A é B aliado de Gostinho diz que foi fulano outro aliado foi ciclano então quem tem que assumir a responsabilidade é o governo e eu falo com relação ao governo porque eu votei no governo que está então estou empurrando com a barriga hoje e amanhã ah vai o meu prefeito mas quem está sofrendo é a população são os estudantes então temos que cobrar também no município o município cobra do estado o estado fica nesse lenga-lenga e agora vamos atribuir a A ou a B a coisa é muito mais séria então com isso mediante o pedido que o prefeito fez lá na última terça-feira na sessão do povoado Santo Antônio vereador nós estamos formando uma comissão e aí eu peço os demais vereadores que queiram ir para Aracaju eu acho que é nosso momento a hora é essa não é assumir responsabilidade um só não é um por todos todos por um no caso da educação o senhor coloca muito bem eu quero dizer ao senhor que na saída nós conversamos com os vereadores inclusive ele solicitou muito da gente da oposição entendeu e vamos ser essa semana não vamos na semana passada não vamos contra o feriado mas estamos prontos e vai depender também da presidência para ir a Aracaju e conversar com o próprio secretário porque quando foi citado esse assunto aqui nesta casa eu liguei para o secretário ele disse não dia 20 no máximo de março 20 de março está resolvida a situação do transporte escolar no município de Alagato através do governo do estado e de lá para cá já se passou o março já estamos no meio de abril já passou do dia 20 de abril estamos 25 até agora não foi resolvido absolutamente nada eu acho que vamos formar força como disse o próprio prefeito que a gente tem que resolver eu acho que nós temos poderes e nós temos força suficiente para resolver essa questão muito obrigado rapidinho só um minutinho desde já eu quero deixar disponível aos senhores vereadores o transporte e vamos que todos nós nos unimos para irmos a capital amanhã mesmo obrigado parece que vai ter uma reunião o Marcelo Mesquita me informou o presidente que vai ser na quinta-feira hoje né pronto então na quinta também vai retornar agora é bom a gente ir na quinta-feira isso é eu quero parabenizar o vereador Kleber que sempre que vem a tribuna traz Eduardo Eduardo perdão é da família sempre que vem a tribuna traz comentários de grande relevância e o de hoje não é diferente a gente sabe inclusive como a vossa excelência dessa dificuldade que os alunos estão passando e é uma questão que eu não queria participar dizer que não há uma questão política que infelizmente há sim nós tivemos com o governador aqui na coluna 13 onde o governador se disponibilizou receber o prefeito do município Eduardo para poder resolver essa situação e retornar com os convênios porque aqui todo o estado de Sergipe só lagarto prejudicado com isso se tiver outra cidade as outras cidades mantêm o convênio aqui não o prefeito sugeriu a ele pagar a metade dos vencimentos que foram pagos no ano passado para poder dar continuidade e até agora não temos resposta nenhuma agora na minha opinião minha concepção certo que o secretário é boa essa reunião mas o conteúdo maior o objetivo principal para mim seria o governador do estado até porque o secretário só vai dar uma resposta positiva ou negativa diante da resposta do governador que ele ainda vai marcar posteriormente inclusive eu tive uma vez até com o deputado João Daniel conversando justamente com o secretário e ele foi ele foi indireto isso aí eu sei da dificuldade agora sim eu só faço com o governador então assim eu acredito que na verdade a gente tem que fazer uma comissão para ir conversar justamente com o governador justo é mais viável até porque o governador teve um número bem significativo de votos aqui nessa casa são aliados o governador é muito sensato e muito aberto para a diólogo tanto para a liderança dele ou liderança de outro agrupamento até porque para haver uma situação que está prejudicando o município de modo completo são muitos alunos da rede estadual do ensino médio que estão sendo prejudicados e lesados com esse problema então vamos ver vereador JC a possibilidade de até o governo do estado que é mais viável até para ter uma resposta mais positiva para essa situação obrigado vereador parabéns consegui uma parte aí rapidinho eu só queria frisar eu tenho uma dúvida em relação a esse convênio no ano passado ele era vigente esse convênio era ano passado era feito com a prefeitura com a prefeitura então está constatado aí que a incoerência política é do outro parte do governador eu agradeço pela parte no tocando que vocês estão comentando aí eu acho que isso passou quatro anos nada mais justo numa transição da continuidade é a minha opinião JC eu acho que o governador tem que se estabilizar que ficou escancarado ficou está notório aí que tem política no meio viu no tocando que vocês estão comentando aí o certo é falar com o governador não adianta ele falar com os assessores porque só vão chegar no jogo de empurra e não vai levar nada mesmo com o governador o governador ainda é fraco para gato que ele não está fazendo nada desse ano para cá 2017 o que foi que o governador já fez aqui não fez nada e as obras que ele já fez antes não foi por causa dele foi por causa do Marcelo Deda que já deixou bem encaminhado agora através dele mesmo sozinho me amostra uma obra que ele fez aqui que ele mandou algum recurso então não adianta nada ou a gente vai atrás do governador então não adianta no dia que for marcar a audiência com o governador pode me convidar que nós estamos lá de frente agora o certo é o governador se não fica só no jogo de empurra obrigado e lhe dizendo obrigado pela parte vereador mas eu digo para o senhor que o chefe de transporte disse que disponibilizaria até um ônibus para que fossem todos os vereadores e até mesmo alguns estudantes porque é inadmissível os alunos da rede estadual estarem sem ter o seu transporte para vir mesmo porque a prefeitura o município ele não é obrigado a pagar o transporte escolar para transportar os alunos do ensino médio a obrigação dele é com os alunos do ensino fundamental mas ele está colocando o transporte em escolar que eu vou dizer uma coisa para vocês o carro lá da região Pururu coiteira aquela região estava vindo com quase 100 alunos e ontem eu liguei para o chefe de transporte e eu falei o carro não vai se não colocar um outro transporte porque se quebrar uma transição de um carro daquele numa serra daquela não sobra nem pensamento em relação às nossas crianças e às nossas juventudes e devemos nós ter consciência que os nossos jovens são o futuro de amanhã então vamos assim todos juntos se unir a essa causa e ir realmente atrás do governador não adianta ir atrás de secretário nem de ninguém e sim do governador para que essa causa seja resolvida porque quem está sofrendo com tudo isso são os nossos estudantes muito obrigado pela parte vereador Eduardo vereador conceda a parte só um minutinho pela liderança da coletriz eu vou ceder o gordinho hierarquia é posto senhor presidente senhores vereadores público aqui presente bom dia vereador Eduardo saúdo a todos presentes aqui em nome do supleto e vereador Wagner Andrade Eduardo uma questão bem colocada em relação ao transporte a coletriz não só coletriz lagarto e sim vem sofrendo com essas divisões precisamos sim nos juntarmos todos para que essa questão seja resolvida logo agora com quem tem a caneta quem realmente manda que é o governador se o governador autorizar eu acredito que esse convênio não passa uma semana quando se autoriza quando se tem quando se tem o mandato na mão para resolver se resolve o secretário só obedece a hierarquia que é a do governador então eu quero dizer ao nobre JC estou à disposição para participar dessa reunião e dizer a vossa excelência parabenizar pela situação e estou nessa luta também unidos obrigado como sempre a gente está sempre unido senhor presidente pedi permissão para falar sentado queria dizer ao caro colega Eduardo que acabei de informar aqui recebi o retorno de imediato que o nosso deputado federal Fábio Reis também se puder vai estar presente vai marcar agora junto secretários possível junto ao governador também ele se dispôs se puder ser na quinta-feira ou na próxima semana na terça-feira ele já vai deixar ele vai nos acompanhar também vai estar presente peço também a Fábio que ele se retirou se o possível Gostinho já era ministro aqui que vai também já falei com ele Gostinho também então pronto melhor ainda como é bom todos os vereadores e mais dois deputados eu vou também acionar e vamos todos juntos que eu tenho certeza que quem vai ganhar é a população e os estudantes lagartos com certeza Alex eu até justamente ia falar essa questão de convidar os deputados aqui da comunidade para justamente fortalecer fortalecer a gente e eu assim eu quero até agradecer a questão em tese da questão da como se diz a oposição assim de estar junto com a gente que aqui nessa casa a gente não tem que ter tem que ter oposição de coisa mas não na questão de coisas para a comunidade eu fico feliz em poder a gente ter uma posição que vai estar junto com a gente que se diz situação para justamente fortalecer a corrente mesmo porque o pessoal da oposição aqui da casa tem mais uma ligação com o governo do estado e isso é importante para a gente para fortalecer porque assim até onde eu sei o prefeito reduziu em mais de um milhão por ano a questão do convênio eu acho eu não sei nem por que o governador ainda não 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 assinou esse convênio porque assim como é que você vai reduzir mais de um milhão por ano que pode ser investido em outras coisas e você fica demorando tanto para fazer uma questão dessa eu até agora não vou não vou nem dizer que eu não acompanho bem essa questão de partidário ou não para também não estar julgando mas assim eu acho um absurdo uma coisa que só tem vantagem tanto para o estado como para o município e a gente demora tanto para resolver essa questão eu não sei se Eduardo só mais um segundo é bom que o presidente também convida o nosso prefeito para estar no meio também que é muito importante obrigado é agora assim seria seria bom Alex se tivesse tanto Ibrahim como como você vê com gostinho e com o Fábio se ainda fosse na semana porque assim nessa brincadeira a gente já vai dois meses de aula e cada dia próxima semana já tem mais um feriado que esses últimos meses é só feriado eu estava perdendo já eu já estava começando a me acostumar a falar na tribuna de tanto feriado você já já senta até de não estar falando aqui já senta até para quem está começando viu não mais pessoal eu estou fazendo fiz uma indicação fiz uma indicação que deve estar vindo na próxima quinta-feira é com relação peço até o presidente mais dois minutinhos para considerações que já está finalizando mais dois minutos Cassiano é uma indicação com relação eu sei que é um assunto um pouco polêmico que é questão de feira e só que assim eu estive acompanhando com relação o pessoal lá de Itabaiana e eles estão fazendo uma questão lá na feira de organizando a feira padronizando na verdade eu acho que é importante ser feito aqui nessa feira assim organizar o pessoal da feira ter um jalecozinho assim são coisas pequenas que alguns feirantes podem até estranhar no começo mas pode ter certeza que vai ser bom vai ser bom para a comunidade para os feirantes porque assim vai identificar as pessoas a gente chega na maioria das vezes na feira e está aqui comida junto com outra coisa que está vendendo assim então a gente tem que fazer uma coisa padronizada comida outros objetos tudo certinho eu fiz uma indicação espero que o secretário de agricultura que é responsável por essa área que tente aí correr atrás para ver se a gente organiza essa feira aqui de lagarto entendeu eu não mais eu sim Josvaldo pode falar ah certo certo é não mais eu quero agradecer a presença de todos aos nobres amigos e e um bom dia para todos velhador Washington logo após eu já passei seu presidente senhores vereadores e ao público apresenta meu bom dia a gente tem que vir aqui com voz preparada inspirado meu irmão na manhã de na manhã de oi ei 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 na manhã de hoje a gente tem que discutir o problema da nossa cidade do nosso povoado e é hoje amanhã para usar o grande expediente mas graças a Deus estamos aqui o vereador invisível como diz o meu nobre amigo parlamentar jc mas eu quero deixar bem claro para o nobre parlamentar meu amigo meu conterrâneo de partido e tudo eu quero dizer o nobre vereador jc quando o nobre vereador sai aqui do plenário aí embaixo resolvendo a questão de indicações trabalhando em prol do povo vossa excelência o vereador hoje não é aquele vereador invisível vossa excelência eu estava acompanhando pela internet o vereador invisível cadê mas o vereador está aqui vossa excelência quero deixar bem claro que o vereador está aqui não é toa porque na gestão passada tinha alguns amigos não é alguns conhecidos onde diziam que o vereador hoje era pé de bananeira porque pé de bananeira ele só dá o que? para quem conhece é um caixa e ele está aqui de volta com garra e com coragem para trabalhar pela nossa cidade e pode falar que é o vereador pula, pula mas se eu estou pulando pula lá e para cá vossas excelências estou em prol do povo de lagarto em prol da minha região para isso que o povo da minha região lagarto retornou o vereador hoje aqui nessa câmara para trabalhar para fiscalizar isso que é o papel do vereador isso é o papel que todos nós vereadores devemos fazer aqui na Câmara Municipal vereador hoje não tem a obrigação de resolver tudo da cidade você sabe que o único que resolve tudo que tudo por nós é Jesus Cristo e assim mesmo nós reclamamos de Deus que é o nosso pai que ele faz tanto de bom para nós inclusive nós não agradecemos se está chovendo demais não está reclamando de Jesus Cristo se está fazendo só não está reclamando de Jesus Cristo isso é um pecado através que nós já nascemos de um pecado por isso que eu já venho bem claro nessa manhã para finalizar a questão do meu grande amigo que eu gosto dele e pode falar na rádio quanto mais fala que o vereador gosta cresce inclusive outra vossa excelência vou ter uma parte inclusive outra vossa excelência na rádio progresso de lagarto raiz do nosso querido amigo Zezé Rocha o nobre vereador JC meu presidente Ibrahim escuta aí essa para você e para todos os ouvintes ele já anunciando que o vereador hoje já está 99% fechado futuramente para votar para você deputado estadual quem sabe quem sabe as coisas estão as coisas já estão andando e o meu grande amigo JC e o nosso amigo JC já está adiantando o carro na frente dos bois e o vereador hoje está aqui meu compromisso eu tenho primeiro com Deus segundo com meu eleitorado foi quem me botou aqui de volta nessa câmara inclusive nessa passada na minha região eu tive foi 981 amigo 981 amigo eu quero que um ostro vereador de um ostro dê uma camisinha útil de presente para votar nele já sim não camisinha que eu diga sim porque é doada pelo que pelo governo federal entenda e graças a Deus foi 981 votos os demais aqui foram uns amigos aqui na cidade e foi duas campanhas que menos que eu gastei foi essa graças a Deus porque não é o vereador Omar quem trabalha o povo de Lagarto está acompanhando para quem tem hoje Facebook graças a todas aí o povo está preparado e o vereador está preparado para trabalhar e o próximo ano quem for um deputado federal que Lagarto o Sergipe já sabe que é um deputado federal que vem trabalhando para o Lagarto vem trabalhando para o Sergipe que é o nosso amigo Coterno Faibo Reis aonde vou chegar lá aonde que eu agradeço ao nome deputado federal Faibo Reis porque graças a Deus a vocês estão ouvindo aqui o sonho do Varenda Odosto da Mariquita era o que? era o caro somente do povoado Mariquita e graças a Deus é a cobrança que o nosso deputado federal Faibo Reis conseguiu para o povoado Mariquita e para o povoado Rio Fundo e graças a Deus está tudo pronto ainda outro do dobro deputado me confirmou daqui ao final do ano se Deus quiser aquela região Mariquita e Rio Fundo graças a Deus está chegando o caro somente que é o sonho daquela população é isso o compromisso do Varenda Odosto Mariquita por isso que o Varenda Odosto Mariquita pula para lá e pula para cá porque se eu não pular o tempo passa e eu não consigo os benefícios para a minha população para a minha região meu amigo Zé do Perfume dê o pulo também meu irmão em prol do povo de lagarto é eu quero deixar bem claro para quem está ouvindo aqui porque se o Varenda Odosto não pular meu irmão e pode chamar o Varenda Odosto o Canguru na rede social é Canguru é pula, pula é aquilo outro não me incomoda nada e pode falar dia e noite do Varenda Odosto Mariquita que eu estou preparado é para trabalhar e trabalhar mais é no próximo ano quem seja meu deputado estadual meu federal nós já estamos estadual estamos vendo também está em andamento o novo vereador Jota já adiantou na rádio recebi presidente ontem recebi mais sem ligação ontem o celular ligou ontem em meio dia se carregou vereador já pulei pronto meu irmão não pulei o novo vereador disse que 90% que você já vai votar no Embraim para deputado estadual Embraim eu vou conceder a todos vocês me conceda a palavra Embraim é o presidente não é o puxando sabe porque eu não puxo nem para o meu pai nem para a minha mãe mas graças a Deus eu vejo a forma que ele está conduzindo a casa aqui atenção que ele tem com todos recebe todo mundo inclusive tem coisa que o novo presidente não pode atender a gente não é pela vontade dele a vontade dele é resolver todos os problemas da gente aqui mas os problemas da gente são muitos a cobrança da gente somos muito e tem coisa que ele tem vontade de resolver aqui mas a lei não permite ele está certo como é que ele vai resolver um problema aqui para no amanhã estar para prejudicar como tem vários presidentes aí que já aconteceu aqui nessa casa pagando processo sendo processado e no amanhã até pegar o que? Cadeia por isso presidente continue dessa forma o carinho que você tem com a gente trabalhando e atendendo a todos que eu vejo o gabinete do presidente aqui entre a preta, vermelha e bola, bola, saramandá peitão, as graças todas e atendendo a todos é isso aí que se trabalha quando alguém está ouvindo aqui já está dizendo que esse discurso do vereador Rocha já está lá do presidente não meu presidente é meu presidente e defendo aonde estiver eu defendo é meu presidente e quem sabe no amanhã é, quem sabe né estamos trabalhando e vamos trabalhar e quem sabe é claro pode gravar aí pode botar nos atos onde quiser vamos trabalhar e outro também vamos voltar agora já falei do nosso presidente vou concluir aqui na questão do nosso deputado Fábio Reis que amanhã graças a Deus mais uma cobrança do vereador Rocha cobrando ao deputado Fábio Reis inclusive também eu pedi o apoio ao deputado Gordete Reis o que a gente faz a gente tem que estar aqui cobrando para o povo de Lagarto e o povo da região ter conhecimento o que o vereador está fazendo as piabas para quem conhece lá tem um galo assanhado porque em todos os povoados tem os apelidos é o povoado mais esquecido lá questão de água tem mais de 150 famílias nem água do tanque tem é um sofrimento abençoado inclusive graças a Deus que vários carros pipos já foram lá para atender mas só que não resolve a situação daqueles moradores eu cobrando o deputado graças a Deus Fábio Reis nós foi lá inclusive marcou presença o vereador Alex o vereador JC a vereadora Mar o deputado Gordete Reis eu estou agora presente e o presidente da Corrido marcou presente meu ex-avô geralmente estava lá presente também entendeu e graças a Deus e graças a Deus foi um debate ótimo graças a Deus e o povo daquela região ficou muito satisfeito e alegre e ontem de manhã graças a Deus o deputado me liga o vereador vem aqui no meu gabinete aqui para a gente ver como é que está os andamentos na questão do poço lá das piadas eu chego lá imediatamente eu ligo para o presidente da Corrido eu agradeço o nosso amigo Felizola e graças a Deus amanhã o povo da Piada e o povo da Mariquita a máquina já está vindo para perfurar o poço para atender aquela população é isso o trabalho do vereador hoje por isso que o povo diz que o vereador pula e se eu não pular se eu ficar aqui não resolve nada Cleusa pode dar risada Cleusa e Deus se pula também para resolver os problemas dos oiteiros estou dando conselho a mim porque nós aqui é como eu disse tem vereador aqui dos 17 vereadores só retornou 5 tinha vereador aqui porque o mandato começou agora fica só aqui estou durão durão meu irmão o povo está reclamando de você eu vendo porque eu tenho os olhos grandes não é meu irmão rapaz da forma que você está trabalhando você não retorna a casa não que nada eu sou vereador e quando abriu a zona que teve 1.800 escassetadas veio para 600 votos não vou falar que é meu amigo né mas para quem quer abrir na internet já sabe de que estou falando amigo inclusive amigo né da vossa excelência né é amigo nosso 400 inclusive inclusive a vossa excelência esteve lá inclusive no povoado dele passou a mão um bocado de esvaldo deixou ele já já tonto é aí veio tomou um pouquinho tomou um pouquinho e ele ficou aí nadando isso isso é um exemplo que eu estou falando aqui para vocês não é brincando não é um exemplo para todos vocês que estão aqui pelo menos o vereador Osto o vereador Gilberto a vereadora Marta e o Gerselmo ele não pode chamar e Flávio Frank não pode chamar que não é só um bananeiro né já deu mais do que um cacho né mas vocês tem que eu estou dando conselho de amigo porque o mal que eu deixo para vocês aqui eu quero para mim porque a gente o poder é passageiro o que nós ganha aqui é o que nós faria bom para o próximo nós somos pagos graças a Deus bem pagos pelo povo de Lagarto os impostos para a gente trabalhar e fiscalizar e vai continuar fiscalizando inclusive aqui na na última terça-feira eu usei o programa da Vossa Excelência do JC eu cobrando a questão da alunição pública porque eu ligava para o Lúcio pim, 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 pim não atendeu o telefone aí o vereador fica o quê? porque só liga ali não é para cobrar pedir coisa para o pessoal para o vereador eu gosto não estou pedindo para a comunidade porque nós somos fiscal do povo o povo tem a obrigação de cobrar da nós com razão por isso ainda peço aqui aproveitar para a oportunidade a Cleisa Doiteiro que foi bem votada na região que faz parte da minha região vamos dessa forcinha não é para o vereador eu gosto não é para aquele povo que colocou nós aqui olha o meu amigo Zé do Perfume vamos dessa força nós temos que trabalhar aqui em conjunto João Civaldo que ele faz parte da região da Taperina dos Gatos das Gatas né meu irmão vamos trabalhar também porque o que vai o importante o que nós conseguir para a população quem ganha é legado quem ganha somos nós e quem ganha é a administração porque o que a administração faz o povo fica alegre quem ganha não a administração está de parabéns e assim mesmo e assim mesmo a gente sabe que várias várias ações o município já fez inclusive agradeço aqui ao presidente na última sessão que não esteve lá não povoado só o Totonho foi uma sessão alta itinerante onde teve muita presença lá graças a Deus é isso aí e vamos levar para o ser mais povoado do município Blagás vou conceder a paz para quem quiser resistar a presença do seu ex-colega de parlamento pode registrar quero registrar aqui um grande companheiro nosso amigo ex-verador Valmir de Carminho uma pessoa trabalhadora uma pessoa de bem que trabalhou muito para os quatro mas felizmente você sabe que a política é muito traçoeira tem pessoas chegando para a senha eu voto em você na hora ali não é que eu vou votar naquele negócio falando e tal mas é assim mesmo com o amigo que continua o seu trabalho se Deus quiser a câmara aqui está com a saudade de você aqui junto com a gente mas eu tenho certeza que o seu trabalho está continuando você junto com ex-verador Carminho que faz um ótimo trabalho aqui no município em breve quatro anos é ligeiro quatro anos não tem mais quatro anos por dia mas não tem mais é três anos e uns dias já né e o tempo passa ligeiro ainda que o saúde trabalhando é rápido quer conceder a parte Cleusa do Oiteiro quero ver sua voz não digo bom dia mais uma vez seja bem vindo nobre colega ex-colega vereador Carminho você fez um belo trabalho ali naquela região sua tem um colega Valdier que tem lugar lá no Oiteiro e me fala muito bem do trabalho que você faz juntamente com seu pai naquela região e que você deve voltar ainda então vereador Wost fui muito bem votada graças a Deus lá na sua região e pode não roubei não foi o pessoal que quis entendeu ninguém rouba nada de ninguém então é lhe digo a você que pode contar comigo no que precisar lá na minha ajuda pra gente cobrar o prefeito fiscalizar pedir pelo povo e você disse muito bem o povo está de olho sim e está ficando sabido isso anteriormente lá no atalho daqui a 30 quilômetros se você mais dois minutos por favor 30 quilômetros mas hoje todo mundo já estava informado com isso com essa marte aqui que a gente tem na mão da gente pode contar comigo vereador agradeço o novo parlamentar Cresa Doiteira inclusive aqui quero registrar a presença aqui dois amigos aqui nosso professor Macarrão e nosso amigo aqui Vaguinho da estação parabéns Vaguinho pelo seu ótimo trabalho que você vem fazendo lá em frente daquele posto lá do Campo da Vilha que aquela população aquela região que perdeu foi o povo daquela região porque você também é pra estar aqui junto defendendo acabando o dia a dia do povo de Lagarto e daquela região onde você fez ótimo trabalho e continue com toda a maior certeza eu também já levei muitas quedas muitas quedas mas graças a Deus levantava ali e cheguei a gente que não pode é desistir a batalha é assim você cai ali cai ali mas lá você levanta e segue a primeira linha que eu tive foi 222 votos e graças a Deus abaixei a cabeça lutei estou aqui conselho a parte da vossa excelência o Gilberto da Farinha bom dia senhores vereadores povo aqui presente o senhor falou na questão de bananeira aí eu lembrei que o senhor falou que fizeram até macumba pro senhor não se eleger e não foi diferente o Ginipapo também pro vereador Gilberto da Farinha agora não fizeram macumba não graças a Deus pra mim mas falavam que Gilberto junto com o Givaldo da Galinha não decolava era um pirão era uma farofa e não se elegia e porém quando abriu as urnas do Ginipapo Gilberto foi mais voltado de Ginipapo e de Lagarto aí os adversários infelizmente não contento com a vitória de Gilberto então dizia que Gilberto era uma bananeira mesmo não se elegia era um cacho só e tudo fizeram até comprar farinha pra jogar no meio da pista foram com as residências aí comemorar a derrota mas infelizmente quando abriu as urnas Gilberto reeleito novamente infelizmente os adversários lá no povo de Ginipapo se engasgaram com a farinha e não teve farinha estava caro ainda hoje estava 200 reais o saco de farinha está liberado ainda oi e só pra concluir presidente obrigado pela compreensão e graças a Deus não teve farinha muito caro e eles ficaram com a farinha Gilberto reeleito graças a Deus e ele é isso a questão é que o senhor falou é trabalhar fazer o bem sem olhar e nunca desejar o mal para o próximo porque pode revirar por cima de si obrigado vereador continue assim com o seu trabalho que só tem a ganhar você e toda a população lagartense oi vou concluir valeu nosso nobre vereador Gilberto na farinha chegamos aqui graças a Deus como a vossa senhora falou porque muita coisa a gente fala aqui amanhã não dá fizeram uma cumba de todo jeito de qualquer maneira em corredor no cruziato o vereador vem voltar e graças a Deus estou aqui com mais saúde mais coragem para trabalhar para o nosso povo da nossa cidade presidente muito obrigado obrigado a todos vocês até a outra oportunidade se Deus permitir e pode dizer que o vereador está pulo ali está o pé ali tocar mas estou em defesa do povo de lagarto bom dia quero registrar a presença do ex-vereador do Santos aqui na casa próximo orador excelentíssimo vereador JC liga o microfone senhor presidente senhor presidente eu quero saudar em seu nome os demais vereadores quero registrar a presença do vereador lá de São Domingos está presente aqui com o seu pai o filho do JJ o Acácio saudar os demais amigos Chuchu professor Macarrão Ivan o radialista Isaú Monteiro Vaguinho os demais amigos eu saldo aqui a presença de todos eu até que não estava disposto muito em falar no dia de hoje por conta de questões até para evitar certos constrangimentos através desta casa e de alguns companheiros mas mediante a discussão que eu vi do PPS praticamente uma lavagem com relação ao que aconteceu da campanha política aqui nesta casa hoje eu me sinto na obrigação de usar esta tribuna e dizer o seguinte o que houve e o que aconteceu com o PPS pouco a mim importa eu acho que o PPS é que tem que esclarecer agora fiquei surpreso que até o então secretário Itamar Santana tentou viabilizar a não permanência do senhor Clito Moro como vereador aqui nesta casa eu me assustei dessas questões e da discussão que houve aqui entre vocês do PPS ouvi também aqui o vereador José de Antônio Simões dizer que teve um portador que levou o dinheiro para Pururuca para o Oiteiro e esse dinheiro não chegou no qual foi citado ainda há pouco o vereador Gilberto da Farinha e eu gostaria até que o vereador pudesse citar o nome e que foi esse portador que levou o dinheiro do Leite e esse dinheiro não chegou segundo a vereadora Cresa o dinheiro não chegou lá no Oiteiro não chegou para justamente ajudar as pessoas que estavam fazendo a questão da ponte mas eu quero dizer aos senhores que estão aqui presentes me conceder a parte eu não citei o nome de ninguém e eu vou conceder a parte a todos vocês daqui a pouquinho vou conceder sim daqui a pouco então me veio aqui portanto nesse momento a discutir uma questão no que se retrata o vereador Osso da Mariquita vereador eu não sou invisível eu não sou canguru e o único vereador que trabalha com pula-pula aqui é o José Valdez Brinquedo entendeu com relação ao que acontece nas redes sociais isso era o de se esperar porque eu até fiquei preocupado e quase que eu solicito vereador Alex e é do meu companheiro porque o que ele utilizou nas redes sociais é dizendo que ia ter um acerto de contas comigo hoje aqui nesta casa então eu fiquei até preocupado quase que eu não via então eu vou chamar o pessoal do batalhão ou a guarda municipal para me acompanhar aqui nesta casa porque o vereador Osso disse nas redes sociais que aqui vai me pegar depois que eu fui da pá e aí eu fiquei assustado eu digo nossa vai me pegar por quê se o senhor até o dia de hoje até os dias atuais tem se dado bem politicamente nessa questão de pula-pula eu quero deixar bem claro que eu tenho a minha questão política e o meu partido político e o meu grupo político e não me canso de dizer não tenho nada contra o presidente nem o projeto dele se tiver alguma coisa de errado nesta casa eu tenho boa obrigação de dizer e de falar e de usar não só essa tribuna mas usar também a emissora de rádio não tenho nada contra o presidente não tenho nada contra o vereador nenhum agora com relação a questão política partidária eu tenho meu partido eu tenho meu grupo e eu não não posso aqui me esquivar de citar os nomes deles de maneira alguma eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do deputado Fernando Afonso Reis no qual a vossa excelência estou ainda há pouco eu tenho uma admiração também muito grande pelo deputado Gretchen Reis pelo seu trabalho pela sua seriedade como deputado enquanto tem alguns que dormem ela trabalha e assim sucessivamente entendeu? a vossa excelência diz muito bem porque hoje já está brigado com o ex quer dizer com o seu ex-amigo não sei se ainda permanece em amizade o deputado Gostinho Ribeiro mas o senhor sabe eu também diria o que eu estou falando então os assuntos que eu venho a discutir também nesta casa no dia de hoje retrata-se também uma reunião que eu presenciei senhores vereadores e agora vejam bem a preocupação que teve a administração passada com relação ao mercado municipal de Lagarto as vossas excelências não estavam lá no fórum mas eu fui a semana passada vereador Fábio Franco para esta reunião onde ouvi do próprio Ministério Público apertar o cinto e apertar os eixos com relação aos marchantes e os feirantes de Lagarto a situação é muito mais grave do que os senhores imaginam mas a administração passada teve a sábia ideia de colocar portanto claro que a gente não teve acesso ao edital por completo até porque vamos aguardar a prevedura está providenciando isso o edital mas foi citado portanto lá e eu vi do Ministério Público isso que me doeu quando no próprio edital dizia de que essa concessão que através de licitação os senhores ou as senhoras podem portanto comprar e adquirir o seu box na feira livre de Lagarto no mercado de Lagarto ele é dizendo colocaram para 35 anos vereadora Marta vocês senhores vereadores da época que aprovaram parabéns porque eu ouvi do Ministério Público dizer que não passa ele recorre vai até para o juiz entendeu porque diz que não existe isso de 35 anos que irá ter uma negociação e aí foi quando houve uma pergunta de uma senhora e diz doutor para se educar um filho para se formar um filho não é menos do que essa idade não nós temos que trabalhar acordar da madrugada para educar o nosso filho para se tornar ele um cidadão do bem um promotor um juiz um médico ou qualquer coisa desse tipo ele duramente olhou para o público que estava presente os marchantes e os feirantes e disse novamente de que não passa se depender de mim se chegar aqui no Ministério Público não passa porque ele acha que esse tempo é um tempo insuficiente para se usar uma coisa pública mesmo você participando da licitação comprando o seu box então isso realmente é muito preocupante porque é um dinheiro que no meu ponto de vista se torna no momento da discussão na hora da licitação que eu não sei como é que vai permanecer o edital mas se permanecer o edital e se permanecer os preços que nós temos aqui de cada box do mercado como já tratei desse assunto automaticamente vai ser impossibilitado de alguns conseguirem portanto o seu espaço do mercado e justamente uma outra questão não há como eles pagarem agora e segundo ele o máximo seria 15 anos 10 anos gente então você compra um box hoje que vai sair no mínimo 12 mil é o primeiro lance e daí vai se discutindo os valores quer dizer vereadora você consegue um box desse aí terá só apenas 10 anos para você conseguir pagar trabalhar educar seus filhos e viver e dar uma condição de vida melhor então não há condições nenhuma não vai afindar vereador Fábio Freire sinceramente se isso não mudasse se não houver portanto uma mudança do próprio ministério público em relação a isso e eu vi a preocupação do senhor procurador no município de Lagarto e aí eu eu sou oposição mas eu quero ser justo com as pessoas e eu tenho dito isso aqui sempre o procurador preocupado com essa situação o procurador concordou com essa situação de dizer o seguinte 35 anos era um um período ótimo mas o ministério público disse a vossa excelência me dá uma parte para poder doar a todos nossos amigos até porque é uma discussão que realmente preocupa são muita gente são muitos pais de família que estão aí vão ficar aí ao Deus dará pode ter certeza disso nós sabemos que é um bem público ali o dono é o município evidentemente e por isso que o o ministério público tem essa força tem esse poder de determinar e outra tem mais outra coisa nós tivemos uma questão agora do mercado do ginepapo vereador Fábio Frank e pode escrever porque eu vi do próprio lá do ministério público vamos ter a reforma do ginepapo mas vamos também ter a licitação vereador Fábio verdade vamos ter que colocar a câmara frigorífica também no ginepapo e aí vai se seguir ao povoado Brasília e se estender quem sabe a colônia 3 daqui a pouco as coisas tem que ser feitas da maneira que o ministério público acha que deve ser dentro da lei e eu não estou aqui discordando eu só estou apenas colocando isso para a população para saber a dificuldade que essas pessoas vão passar como passaram na lançonete estão passando só para eu vou responder no meu expediente para deixar a vossa excelência falar e vou passando os tópicos que a gente vai conversando posteriormente obrigado ok eu agradeço é só uma dúvida é vossa excelência está a favor dos 35 anos não é isso? está a favor dos 35 anos foi por isso que eu disse não há tempo suficiente nobre vereador eu acho que nós temos o poder a lei foi feita nesta casa e eu creio que nós temos que reivindicar esse direito não pode eu fico procurador do município para dizer assim meu Deus como é que pode? não pode isso eu acho que com toda a força com o ministério público nós temos que respeitar o judicial se respeita não se discute mas se a lei do município permite eu creio que tem que ficar aos 35 anos pois é e é lamentável se realmente reduzir porque se reduzir fica difícil para um pai de família além de cobrir as suas despesas do dia a dia tem que pagar o seu ponto o seu bote do mercado eu concedo a parte aqui ao vereador Cleito Moura e na sequência tem o vereador João Selma e tem também o vereador o Osto e também vamos ver se está a tempo aqui o vereador Alex Cleito primeiramente bom dia e parabéns pela sua explanação eu acho que nesse enquanto há 35 anos a gente tem dois exemplos daqui essa lanchonete aqui da Ladeira do Rosário foi feita a concorrência pública e são 35 anos as duas eu acho que o promotor tem todo o direito de ponderar de discutir mas o promotor não é juiz não é judiciário o promotor é apenas parte e cabe também a gente defender o nosso ponto de vista existe uma lei federal que dá esse direito se não ele vai ser contra as concessões de aeroportos são 35 anos rádio 25 anos e com renovação mais para 25 anos acho que ele não pode ser acima da lei o promotor em todo respeito ele tem que seguir a lei como a prefeitura está seguindo a lei se a gente estivesse discutindo algo que estivesse fora da lei mas não a gente está discutindo o que é legal existe a previsão legal então portanto quanto a isso eu acho que não tem por que Jota quando a gente coloca a situação muita gente fica criar pavor criar pavor e as pessoas ficarem amedrontadas pode ter certeza que isso vai passar porque é legal é legal portanto se a gente está dentro da lei não tem o que a gente discutir e as vezes as pessoas ficam nervosas achando que cabe alguma impossibilidade disso não acontecer pode deixar a população tranquila que vai ser os 35 anos porque a prefeitura está agindo dentro da lei eu quero também com relação a essa questão do Genipapo houve uma discussão generalizada inclusive nas redes sociais há quem é o culpado quem não é quem vai ser quem será gente olha o momento agora de preocupação vereador Soró os demais vereadores da região vereador Gilberto Afarim que saiu agora há pouco é muito preocupante a situação de vocês porque eu acredito vereador por conta do que eu vi hoje do secretário Noel com relação a questão porque segundo Noel o prefeito já estava hoje pela manhã lá no Genipapo ele também estava indo ele estava considerando entrevista comigo no rádio e dizendo de que vamos ser que se acostumar brevemente lá no Genipapo da mesma maneira que acontece essa filha aqui no Círculo de Lagarto com aquelas barracas então isso vai acontecer também no povo de Genipapo por conta de tudo isso então é um momento preocupante é um momento que agora você encontrar culpado se é a OCB não vai resolver absolutamente nada tem que resolver o problema e o problema vai ficar aí nas mãos de quem? do prefeito atual então o prefeito tem que resolver da mesma maneira como o Lírio também teve que resolver problemas da gestão passada na época do ex-prefeito Valmir e vice-versa por aí vai concedo a parte ao vereador Osto depois eu concedo a parte ao vereador José Alva e ao Alex vereador Alex obrigado Vossa Excelência conceder a parte quero aqui na manhã de hoje que o 15 minutos foi rápido porque só foi 5 minutos que eu usei o grande expediente que é muito assunto tempo passa rapidinho quero falar aqui Vossa Excelência a questão do hospital Nossa Senhora da Conceição que é um assunto que nós vereadores tem que todo mundo abraçar a causa para resolver a questão do hospital Nossa Senhora da Conceição porque não pode a forma que estão querendo aí fechar uma entidade daquela que atende várias pessoas cirurgia não precisa mais de 50 cirurgias por semana atendem aquele hospital por isso nós vereadores aqui não se trata de oposição da situação é nós procurar a solução para resolver a situação imediatamente do hospital Nossa Senhora da Conceição inclusive eu vi nas redes sociais que eu fiquei triste até ter falado aí mas agora chegou a oportunidade que nós estávamos lá nesse outro outono na sessão itinerante onde o novo prefeito Valmir falou que em defesa do hospital que ele puder ajudar para não fechar o hospital ele está à disposição de ajudar o hospital Nossa Senhora da Conceição inclusive pediu ao vereador Amato que pegasse o relatório que tem dos atendimentos para que, né isso e eu fiquei triste que eu vi uma colocação aqui no WhatsApp do deputado Gustinho Ribeiro que eu lhe esperava a posição dela diferente do prefeito ele dizendo na nota prefeito você tem que seguir a orientação do Ministério Público seguir o pedido do Ministério Público isso é de um deputado fazer isso para quem entende ficou bem claro, né ele apoia que feche porque ele achando fechando está prejudicando o grupo Saramandá não prejudica não ele está prejudicando é o povo de Lagarto o povo da minha região que precisa ali diretamente fazer uma cirurgia que hoje graças a Deus fazer uma cirurgia ali no hospital Nossa Senhora da Conceição não demora não é rápido tiver os exames tudo certo e passar pela pela perícia tudo é rápido agora eu vejo um deputado bota na rede social acho que ele se coloca mal nessa questão do hospital até porque a Associação Acácio Ribeiro todos nós sabemos de conhecimento em quem parou e em quem findou não existe o novo vereador o que o deputado tem que fazer é ajudar a defesa do hospital e não se secunde defender o que tem o problema aqui só juntar a deputada Gorette Reis juntar ele nós todos os vereadores o deputado Fábio Reis prefeito todos juntos numa causa mais dois minutos por favor o que importa é nós todos unidos em defesa do hospital porque quem ganha não é partido político aí bem não quem ganha é o povo de Lagarto é esse povo que precisa do hospital da Associação do Conceição por isso eu peço os nossos vereadores e peço o deputado que está lá em Aracaju que é difícil nem ver aqui em Lagarto não faça dessa forma vamos ajudar o hospital da Associação do Conceição como o prefeito deixa eu ver claro o prefeito tem a maior vontade de que eu puder ajudar o hospital da Associação do Conceição vou ajudar não vou prejudicar não é isso aí faz política dessa forma em prol do povo da nossa cidade e quando ele botou na nota tem que seguir a ordem do Ministério Público o Ministério Público está aí para atender sim mas nós reunimos o Ministério Público pede e nós os vereadores procuram faz uma reunião com o Ministério Público e vamos defender o que puder resolver a questão do Ministério do Hospital vamos resolver porque quem ganha é o povo de Lagarto muito obrigado Vossa Excelência a toda oportunidade do vereador vai dar o sumiço que vai aqui no médico tchau depois reclama o que eu chamo de invisível né eu quero eu vou conceder a parte eu quero dizer que na próxima sessão me parece que o gerente da Caixa já deu um ok vem aqui usar essa tribuna e eu tenho outro assunto que preocupa vereador José Manuel Doutor Simões na questão das obras do município de Lagarto e os projetos que estão enganchados na Caixa Econômica Federal segundo levantamento que eu recebi ontem da Secretaria de Obras é de que está amarrada a coisa na Caixa Econômica e será uma oportunidade da gente ter aqui também não só na questão do FGTS porque no primeiro momento o convite foi para tratar da questão do FGTS mas nós temos a oportunidade também de cobrar a ele essa questão do andamento dos projetos aqui do município de Lagarto na questão das obras para que possa andar com mais rapidez para ver se não não retorna o recurso como aconteceu na questão do recurso do Saboeiro e tantos outros que vêm por aí eu concedo a parte vereador Jocel eu agradeço pela parte no tocante que você estava comentando a respeito da reforma da ponte o Toninho sempre estava de frente ele me pediu um dinheiro para levar mais um minuto por favor é de tanto senhor vereador que ele estava de frente desde o começo até para levar a Leia e a Brita ele até me chamou para levar mas eu não pude porque eu estava ajeitando o ônibus para ir uma viagem com os irmãos da igreja adventista e no dia mesmo na quinta-feira eu não pude ir porque eu viajei só cheguei no domingo à noite mas agradeço muito a Toninho pelo empenho que Toninho tem naquela comunidade inclusive tem até filho que mora lá depois do povoado oiteiro já no papagaio sempre quando eu pegava os peixes também às vezes quando eu não podia eu mandava o Toninho ou mandava a Luizu ir e todas as casas que a gente entregava não ficavam uma não e a gente começava logo cedinho e só findaria à noite e Toninho sabe disso quando Toninho precisa de um carro também nosso eu nunca mostrei dificuldade ele leva para trazer com dois dias com três dias porque eu sei o empenho de Toninho que ele só quer fazer o bem para aquela comunidade agradeço muito pela parte ok, muito obrigado portanto a vereadora Criuzo também pede a parte mas eu tenho que ceder a parte ao vereador Alex Mibidi primeiro eu quero fazer o registro portanto já que sou já no final do só um minuto só para me despedir as considerações finais para concluir só para a gente concluir eu tratarei dessa questão dos peixes dos vereadores que foi repartido individualmente para uns e outros não na próxima sessão se houver portanto oportunidade mas eu quero agradecer a presença vereadora Criuzo acho que já chegou ao meu limite eu quero agradecer a presença do público aqui mais uma vez em nome do meu amigo Cláudio o homem que tratou muito da limpeza da nossa cidade está aqui presente na manhã de hoje eu quero agradecer a todos e fica para a próxima oportunidade a gente possa discutir as questões de lagarto muito obrigado próximo morador Fábio Frank excelente excelente aqui presente aqui presente aqui presente também aqui quero parabenizar o seu trabalho junto com a vereadora também lá na comunidade do Oiteiros do Atalho da Pururuca nosso amigo ex-vereador Valmira e Carminha sempre nos prestigiando aqui e Valdira da Matinha senhores vereadores amigos aqui presentes meu bom dia eu vi na zona aqui presente também meu bom dia presidente do Sintese pronunciamento dos vereadores relacionado a algumas situações e uma delas duas delas me chamaram a atenção uma foi sobre o mercado municipal o mercado do povo Adinipapo e outra referente ao hospital que tem outra CNPJ que não é mais um hospital agora é não sei o que hospitalar de lagarto sobre a situação que ocorreu hoje que aconteceu agora há pouco a interdição através da vigilância sanitária estadual e também da DEMI estadual onde fechou o hospital Nossa Senhora da Conceição em outra situação em outra oportunidade o deputado Gustinho Ribeiro se manifestou favorável a determinação do Ministério Público até porque ele não aceitaria da forma que estaria sendo conduzida a administração daquela entidade e no momento em que ele chegou no programa de rádio ele falou que era favorável que o prefeito agisse da mesma forma que o Ministério Público agiu e pedia que era radicalmente o fechamento através da vigilância sanitária municipal e também da DEMI municipal mas como nós não temos a DEMI municipal ainda porque não foi desmembrada da Secretaria de Agricultura compete ao órgão do Estado a poder vir até o município e embargar e assim interditar a determinada instituição mas é triste a gente vê alguns opositores como é que eles agem como é que eles fazem política no nosso município prejudicando a sociedade de um modo geral que assim eu digo e tentando imacular a imagem do deputado dizendo poder por ele ser contrário por ser fechado a instituição meus amigos que aqui estão nos assistindo através da web e que estão nos vendo aqui agora vocês acham que é certo vocês encaminhar uma pessoa para fazer uma cirurgia chegar numa mesa cirúrgica e se porventura faltar energia aquela pessoa vai falecer porque não importa de um gerador de eletricidade nessa instituição esse é um dos motivos que o Ministério Público está agindo outro é a má qualidade da água é onde está sendo despejado os dejetos dos procedimentos cirúrgicos dessa instituição então é importante que a gente tenha conhecimento disso é importante que a gente saiba o conteúdo do processo tal qual o Ministério Público fez com que o município fosse lá investigar se fechasse mas que o prefeito disse que não compete a mim eu não quero fazer isso e eu tento lutar para que isso não aconteça como o deputado Gustinho também não queria agora da forma que a família Reza está administrando essa instituição ele não aceita para vocês terem uma ideia o recurso do MAC que foi destinado do estado de Sergipe para o município de Lagarto para a instituição hospitalar de Sergipe hoje houve uma reunião com a secretária municipal de saúde da nossa cidade salve engana de Poço Verde e a de Simão Dias em Aracaju com a secretaria de saúde do estado porque não é justo você chegar antes do quinto do décimo quinto dia do mês a metade do mês e a cota de exame acabar sendo que quase um milhão de reais é destinado para a instituição mais algum mais ou menos quatrocentos mil ou meio milhão para a instituição nossa senhora de Zacaria Júnior né maternidade Zacaria Júnior então por que é que recebe os recursos não pagaram os médicos eu fiz uma denúncia no programa de rádio tem uns 15 dias e os médicos me comprovaram o não recebimento desses recursos e logo posteriormente quando ameaçaram fazer greve eles foram e pagaram alguns no mês de novembro alguns pagaram novembro e dezembro e a outra ainda mantém seis meses sem receber seus vencimentos pelos procedimentos prestados na instituição e o povo fica onde? então é importante que a gente tenha conhecimento disso hoje como não teve como ser concluído todo o objetivo da reunião Josivaldo infelizmente ficou remarcada uma próxima outra reunião para o dia 15 de maio para poder tentar fazer um acordo porque infelizmente através do governo do estado através da parceria do estado não pode mais retomar esses recursos para o município só através de procedimento judicial mas agora o que é que se vê a instituição está fechada onde nós iremos contratar o serviço agora se o município não compete mais a contratar por outro lugar porque não tem recurso poderia ser contratado junto ao hospital regional do nosso município com que porta de centro cirúrgico porta de médicos qualificados e porta também de UTIs caso precise de um procedimento cirúrgico posterior anterior momentâneo então precisamos ter conhecimento da saúde geral que é que isso acontece eu não estou aqui nessa tribuna com demagogia nem tampouco estou alegre com o que aconteceu hoje no hospital na fundação hospitalar na instituição hospitalar de Sergipe que é o estado na ciência da concessão estou meramente triste com isso isso prejudica o município de Lagarto mas infelizmente a administração contrária que estão fazendo naquela instituição fez com que o ministério público agisse dessa forma e assim fechasse nem o deputado Gustinho está alegre com isso não o vereador o Austin não está aqui para poder responder a ele o deputado Gustinho Ribeiro só fez explanação que da forma que está sendo conduzida a administração da família Reis no hospital Nossa Senhora da Conceição tem que ser fechado como aconteceu com a ação do Ministério Público então esse aqui o meu pronunciamento para poder falar sobre isso Vera BJC sobre a vossa excelência falar o mercado municipal eu sei que a vossa excelência está sendo meramente transparente com isso eu acompanhei as ações eu acompanhei o procedimento mas eu informo que todo o conteúdo que foi especificado até agora sobre o processo licitatório do mercado municipal de Lagarto não foi da nossa gestão foi da gestão anterior inclusive valores tempo e todo o conteúdo do projeto sendo que o município de Lagarto a gestão a gestão agora recebeu o mercado municipal no dia 28 de março se não me engano como eu falei 23 de março como eu falei semana passada na sessão itinerante no povoado de Santo Antônio então o município tem até o dia 19 de maio para fazer todo o conteúdo do projeto refazer e assim levar o conhecimento do Ministério Público para posteriormente lançar o edital e aí no edital os concorrentes irão ver os procedimentos e assim comprar certo que nós queremos que se passe os 34 35 anos que é um tempo que a pessoa tem de fazer investimento e conseguir lucrar porque você vai comprar dando uma entrada provavelmente de 50% e o outro 50% pode ser parcelado então o investimento alto no investimento baixo que é feito e que assim comprar a concessão é a concessão então é a concessão de 34 anos não não é dono do patrimônio é uma concessão por 34 anos e assim o Ministério Público realmente diz que é contrário o tempo mas que já foram licitadas as lanchonetes da ladeira do Rosário e foi passada através do Ministério Público o conhecimento foi aprovado por esta casa inclusive por mim de 34 foram 35 anos então o mesmo procedimento a gente vai tentar fazer com a licitação do mercado municipal em relação o mercado de lá do povo Adinipapo acompanhei a interdição ontem fiquei triste com a situação até porque o mercado não tem não precisa vamos dizer assim não está em um estado grave de reforma mas que precisaria dessa adequação sim mas não precisaria chegar ao ponto de interditar agora é triste a gente acompanhar essa situação porque a gente não quer e que isso aconteça mas que infelizmente no mercado de lá de Adinipapo teve o erro porque quando o antigo deixa eu pegar aqui que eu coloquei o antigo procurador do município Antônio Lima recebeu recebeu do Ministério Público as informações que poderiam fechar ele já tinha feito uma reforma pintearam o mercado ficou organizado organizaram o banco organizaram iluminação fizeram pintura mas não tinham informado ao Ministério Público dessa reforma então para o Ministério Público ainda estava nas condições precárias que antes da reforma que fizeram então já foi o erro faltando dois dias para a eleição o procurador recebeu a notificação mas que infelizmente ele não contestou que ele precisaria contestar e informar porque ali conseguiria posteriormente prazos para poder se adequar da forma com que o Ministério Público pediria naquele momento e assim consequentemente não fecharia o mercado municipal mas que infelizmente por um erro também do Ministério Público ainda no mês de janeiro o procurador anterior da gestão passada já não mais encabendo o cargo a ele não mais encabia não cabia o cargo a ele que hoje já é o procurador do município recebeu ainda as informações do Ministério Público e também não se manifestou o contrário que ele não seria mais procurador do município então correu em segredo de estado o processo e aí chegando à tona já a forma de que o município teria que interditar imediato no prazo com que foi cumprido pela administração atual então infelizmente foi interditado o prefeito junto com o secretário de obras está sendo agora está indo no povoado de Ginipapo esses dias para tentar uma localização para cobertar os marchantes dali da comunidade para poder eles trabalharem até ver com o Ministério Público a reforma do Matadouro e assim posteriormente retornar agora infelizmente possa que o Ministério Público ele peça que também licite o mercado do Ginipapo se viu o JC falar agora há pouco que poderia se colocar também a câmara frigorífica não há necessidade porque a câmara frigorífica do município daqui do mercado municipal já comporta então precisaria das adequações relacionadas a freezers as serras a cobrir como se fosse botar gesso ou se fosse colocar PVC o mercado municipal e adequar as instalações e os banheiros e outras coisas também que eu vi no processo ontem junto com o prefeito do município e também o procurador da nossa cidade então são adequações que ele pede para que o município faça para que assim consiga retornar os marchantes para as suas feiras então é difícil situação coisas que posteriormente também poderão acontecer com outros mercados aqui da nossa cidade como é da Brasília como é do 13 aqui nos Olhos d'Água eu concedo a parte ao vereador Clito Mourinho Obrigado vereador em relação a essa questão do mercado daqui de Lagarto questão de lá do mercado também do do Gimbabu o que me deixa triste em relação só ao Ministério Público e eu não tenho medo de falar aqui por estar falando do Ministério Público nós passamos quatro anos a população de Lagarto passou quatro anos comendo vindo lá uma carne que não tinha refrigeração passou quatro anos a vigilância sanitária desatenta passou quatro anos durante toda a reforma e agora cai à tona toda essa exigência do Ministério Público como se estivesse acumulando essas exigências para soltar agora para a gestão de Valmir Monteiro será que quatro anos atrás o Ministério Público estava desatento quanto à questão da refrigeração das carnes será que há quatro anos passou quatro anos o Ministério Público desatento com a questão com essa questão de todo esse procedimento em relação não só ao Gene Papo e principalmente a Lagarto então dá a entender para a sociedade que como caiu na mão de Valmir Monteiro para resolver tudo isso que foi acumulado durante esses quatro anos pela falta de atenção eu falo falta de atenção porque se a gente passou quatro anos comendo uma carne que não tinha refrigeração adequada passou quatro anos nessa situação será que ele vai enxergar isso agora? Então triste situação que a cidade estava uma mil maravilhas então aí parece que mais eu não quero acusar ninguém a gente está se falando com o Ministério Público ele tem a atuação dele é a atuação dele mas a gente tem que deixar claro que as coisas estão caindo à tona e a obrigação do prefeito é resolver não adianta também ele chegar e agora dizer culpar gestão anterior a situação dele agora é resolver e ele está disposto como vim demonstrando a resolver só isso mais dois minutos por favor obrigado pois não Alex breve por favor senhor presidente peço permissão para falar sentado como líder do governo Fábio você eu queria lhe indicar tive uma conversa provisória com o prefeito Valmi vocês citaram aí a respeito das lanchonetes e ficamos certos que ele vai disponibilizar o procurador na situação do seguinte um exemplo o Roque Lanche ali como todos nós conhecemos já recebeu a carta para poder desapropriar e vai ser derrubado então eu queria pedir aqui a todos os vereadores também onde a gente vai fazer uma comissão Valmi disponibilizou o procurador e ele quer fazer no lugar de derrubar como foi a questão do Rosário que ela foi derrubada deteriorada e foi feita para poder cobrar o aluguel como está sendo feito então ele já quer fazer o processo direto aquela de Roque não mexer como as demais do nosso município e já fazia o contrato licitado licitado então não ia ter o trabalho como foi feito na caixa d'água como Valmi Lanches como Jair Solange de derrubar para poder fazer outro para receber o aluguel e fora o aluguel ele disse que gostaria que o proprietário ali por 35 anos ele tomasse conta da praça entendeu vai ser algumas coisas que vai ter no contrato para poder deixar a praça mais a contrapartida dele mas tem uma questão o município só tem o terreno a lanchonete foi construída pelo proprietário então provavelmente por causa dessa determinação prejuízo que ele tomou automaticamente ele não vai querer deixar em pé a lanchonete vai querer tirar algumas coisas tipo telhado madeira não, ela não vai ser deteriorada já vai ser feito com a intervenção nossa então a não ser que o proprietário queira deixar por conta dele mas do município é apenas o terreno não é o patrimônio acho que você não entendeu ela não vai ser deteriorada não não vai mexer em nada ele vai fazer a concessão de 35 anos da licitação seja a Roque ou seja a Fábio ou seja a Alex mas se o dono quiser deixou então o município vai ter que mas então mas a questão você não está entendendo vê o seguinte Roque ganhou o terreno o terreno é do município ele construiu ele não vai deixar também o prédio lá porque o que a prefeitura licita não é o patrimônio ele licita o terreno como foi no Rosário se ele cita o terreno o proprietário constrói entendeu aí se ele se Roque quiser deixar pra licitar daquela forma ele deixa mas se ele não quiser ele também não deixa não justamente isso que ele disponibilizou o procurador ele vai conseguir uma forma né termos judiciais então é isso que também tem a parte que Roque usufruiu vários usufruiu como ele pode ganhar também né ninguém sabe como é que vai ser pode ele pode participar como qualquer outro participar como qualquer outro então eu peço o apoio de todos também principalmente você como líder mais um minuto pra concluir pra gente poder encabeçar isso aí tudo cabe conversa cabe sim eu posso entender ok ele agradece agradece aos demais colegas eu quero só agradecer a atenção de vocês pois não vereador é só uma questão um minutinho eu conversei agora com o Marcos Benigno que é um dos assessores também do governo do estado e ele apenas pediu que a gente aguardasse o retorno do governador que está em Brasília queria providenciar essa audiência nossa com o governador ok vereador eu agradeço até porque isso tem importância muito grande a união da bancada tanto de situação quanto oposição e se pudermos levar também os nossos líderes políticos pra poder nos somar junto conosco pra poder reivindicar junto ao governo do estado tem importância muito grande até porque vai nos fortalecer e se puder também alguns alunos participantes não dentro mas que fossem acompanhar pra poder ver essa situação até porque é uma situação um pouco cômoda e prejudicial também porque tanto na cidade imagina no interior como a gente viu a situação da região da vereadora Criosa do Oiteiro a dificuldade que é pra poder se transitar na localidade certo que hoje graças a Deus a gestão junto com a secretária de obra tem contribuído muito com o melhoramento disso mas que a dificuldade que é pros transportes porque só tem os do município então o número é bem reduzido não comporta o número que tem de alunos da rede estadual então vamos lutar juntos vamos somar as forças vamos ver deixar a independência política de lado até porque o objetivo é um só é todo o município muito obrigado a atenção de todos vocês e bom dia como não tem mais escrito eu declaro encerrado a apresentação convocando a próxima para a próxima quinta-feira a próxima a próxima Obrigado.